Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mold, podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 341 e apresentando os locutores do episódio de hoje somos eu, o Luiz, e no nosso espaço virtual de gravação nós temos o Alan... O... O que é que vai? O Rodrigo... E o Rico... Peraí, isso é uma galinha ou uma daquelas mulheres que eu tô com ópera rindo? As duas coisas. E também o Ricardo. Eu não vou fazer essa merda, foda-se. Faz assim. Tá no seu contraia? Ah, não vai fazer aqui, galinha. Pó, 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 pó. Que franguinho, pó, pó, pó. Não, não, não. Que a gente vai discutir isso. Galinha não é frango. Calma, galinha é franco sim. A gente vai chegar... Calma, a gente vai chegar nessa parte. Não é assim? Toda galinha é frango. Nem todo frango é galinha. A gente vai chegar lá de qualquer forma. É o perfeitamente colocado. A semana do 1º de abril tá chegando, né? É, quando o episódio sair, né? Na quarta-feira, o episódio sair na terça. Amanhã, ou seja. É 1º de abril. É a semana do 1º de abril. E apesar de todas as preocupações, quarentenas, governantes falando merda e afins, né? A gente não vai deixar de lado, né? Não vai deixar passar 1º de abril, porque dá pra morar o 1º de abril mesmo em casa, sofrendo e vendo a contagem, os números subindo. É, em homenagem às fake news, né? 1º de abril, porque enfim... Aham, porra. De qualquer forma, e aproveitando a semana do 1º de abril, né? A gente vai fazer uma semana meio cheatpost da Game FM, né? Falar merda. Peraí, não é sempre assim? Não é sempre assim? Não, acho que às vezes tem um objetivo, né? Mas na verdade tem um objetivo também, porque o objetivo é aplacar a fúria dos nossos fãs, que pedem há anos, anos, por esse podcast. Não sei exatamente porquê, mas pedem. Cara, a minha teoria, tá? Eu não lembro. Talvez alguém que já tenha ouvido o The Bug Mode inteiro umas 5 vezes, possa me dizer porquê, porque eu realmente não lembro. Mas eu acho que em algum episódio, a gente aleatoriamente falou de jogos de frango. A gente falou algum palhaçado, disse, ah não, porque a gente pode falar de jogos de frango. A gente fez alguma piada. Só que essa piada... Deixa pro nosso podcast, foi jogos de frango, né? É, aí a piada ficou, mano. Agora eu não sei qual é o podcast que foi, eu não lembro direito, porque isso já tem alguns anos. E desde então, existem várias pessoas que pedem o podcast de jogos de frango. Não é o jeito que o pessoal pedia Zibo, enfim, N coisas aí que a gente tá devendo, ou já pagou os nossos débitos. Jogos de frango é um que existe há muito tempo, também que o pessoal pede. Agora, eu diria que a grande questão, e que muitos aí que estão ouvindo o episódio, é o que é jogos de frango? O que seria o podcast de jogos de frango? Eu não sei. A gente tentou aqui fazer da melhor forma possível. Mas basicamente, são jogos de frango, exatamente. Jogos que envolvem frangos, ou galináceos, a gente vai chegar lá, entendeu? A gente vai explicar por quê. Porque, como o Luiz falou, né? Toda galinha é frango, nem todo frango é galinha. A gente vai chegar nessa parte. Mas, basicamente, é isso. A gente não só vai fazer mais episódios de cheatpost, não sei se vai ser tão caótico quanto o Mario Comunista Sonic Capitalista, mas, enfim, se flopar, ninguém viu. Pelo menos, uma parte da massa vai ficar satisfeita. Se flopar, ninguém viu. É primeiro de abril. É verdade. Pois é, qualquer coisa é primeiro de abril, gente. Então, não fiquem com raiva da gente. O The Bug Mode não vai virar, sei lá, podcast de jogos de animais, ou qualquer coisa do gênero. Foi comprado pelo KFC, entendeu? Digo logo. Esse episódio não é patrocinado pelo KFC, infelizmente. Gostaria muito que fosse. Então, assim, é basicamente isso. Isso, meio que virou um meme interno da GameFam, uma piada interna. A gente acatou, eu já tive essa ideia já tem um tempo, de, cara, por que não falar de jogos de frango no primeiro de abril, que é uma coisa bem WTF, estúpida, né? E, exatamente, a gente vai agora fazer aquela flexão dos nossos músculos criativos, exatamente. Vamos fazer um podcast de jogos de frango. E eu acho que dá pra fazer, tem bastante coisa até pra falar, eu diria. Gear to Flex, mas ok. Gear to Flex. Mas, eu acho que vai ser interessante no final, eu espero que fique divertido pra vocês. Então, a gente vai explicar algumas coisas, até puxando pra biologia, como sempre. Vamos falar de galinhas nos jogos e frangos, e jogos de frangos, literalmente. E, por fim, tem uma surpresa no final do episódio, que alguém levou isso mais sério ainda, beleza? Então, no final, eu vou falar disso, que é uma surpresa aí. Alguém levou pro próximo nível. É, exatamente, alguém levou no próximo nível. Sempre tem alguém que leva. E tem algumas histórias interessantes também, pra contar, envolvendo jogos de frango e frangos, e galinhas, etc, etc. Então, sentem-se, relaxem, aproveitem a quarentena, entendeu? E o shitpost. Pega seu balde do KFC, do HNP. Pega o seu frango frito aí, entendeu? O seu chicken pop porn, e partiu, entendeu? Bora, jogos de frango. O grande, a profecia do podcast aí, finalmente surgiu. Então, a primeira parte já foi, a gente já explicou mais ou menos de onde veio isso. Se alguém lembrar de mais detalhes, por favor, deixe nos comentários, porque eu realmente não lembro. Mas é isso. A grande profecia dos jogos de frango, finalmente, está sendo atendida. Então, vamos para o nosso capítulo 2, que é... Eu gosto mais do HNT do que do KFC. Ah, do... Horentel. Porque como é que é a prata da casa, é sempre melhor, né? Eu não sei, mas eu acho mais gostoso. O frango também prefiro. Eu vou te falar que eu prefiro. O frango em si, ele é mais gostoso do HNT. Ele tem mais cara de frango. O frango do KFC é uma... Sei lá. Não vou dizer que é ruim, mas ele tem gosto de frango processado. Ele tem gosto de matéria do KFC. Ué, eu tenho gosto de frango processado. Você acha que ele é o quê, meu filho? Não, não. Eu digo mais artificial do que o do HNT, entendeu? O do HNT realmente tem gosto de frango. Que você, tipo, ah, pô, vou ali, vou ali pegar um frango. O gosto é semelhante. Vou ali pegar um frango. Todo mundo, algum dia na vida, fez isso, pelo menos. Ah, com certeza, sem dúvida. Ainda mais no domingo. E domingo é a época de ninguém quer cozinhar, então é todo... Domingo é dia de frango assado ou macarronado. Os dois. Exatamente. Pô, na minha casa, domingo sempre foi dia de besteira, de pizza, essas coisas. Até no almoço? Ah, não. No almoço normalmente é normal, mas... Normalmente, frango assado é preguiça também, né? Porque você vai ali na padaria, compra... Ah, não, cara. Entendi o que vocês queriam dizer com frango assado. É, frango de padaria. É, exatamente. Eu não sei dizer se nos outros países existe essa cultura do frango assado no domingo. Mas é uma coisa que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é direto. O gráfico do consumo de frango assado nos domingos, assim, sobe absurdamente. Você falou agora, pareceu... Senti Hermes e Renato, essa porra. A gráfica de consumo de frango no domingo. Totalmente Hermes e Renato, essa porra. Mas é verdade, é verdade. O frango de padaria. Agora, o frango de padaria tem um monte de diferente, né? Tem. Depende de como você é feito, né? Porque, tipo, o frango que você faz ali naquela TV de cachorro é diferente do frango que você faz na brasa, no frango que você assa ali, com fumaça, carvão e cansa. Ainda mais precisa com batata. Sim. Batata, farofa, às vezes vem aquela linguiçinha também. Mas, na minha casa, sempre o frango foi muito presente, né? Não sei se é porque é mais barato que carne, mas... Eu, pelo menos, sempre gostei muito de comer frango. Com certeza, porque é mais barato que carne. Aqui também. E frango é um bicho razoavelmente abundante aqui, né? Em termos de comida. É. Mas, vamos então para o nosso capítulo 2, como eu falei, que é a explicação do que é um frango, afinal. Porque isso é importante na definição desse episódio, na capa e tudo mais, as pessoas vão ficar de boate. Pois é. Porque é uma... Eu diria que frango é uma coisa meio... É um corquizinho, é uma coisa meio específica, eu diria, do português. Talvez. Não sei exatamente em Portugal, mas no Brasil, pelo menos, tem isso. E eu vou até dar um exemplo mais tarde sobre isso. Às vezes, a gente tem palavras demais, entendeu? Que são específicas. Porque é aquela coisa, quando a gente fala frango, pelo menos se você fala a palavra frango, o que você pensa? Eu penso, normalmente, na comida. No peito de frango, no frango assado, essas coisas. E, normalmente, é o que a gente fala frango. Agora, se você pensar, não, vou falar um frango, um animal frango. É o quê? Aí, normalmente, você pensa numa galinha. E não num frango. Mas aí, o que seria o frango? É uma galinha? É um tipo de galinha? Né? E aí, existe essa dúvida. E muita gente não sabe, inclusive. O que é um frango, né? Porque, enfim, não deixa de ser uma galinha, né? Mas a resposta mais simples e mais básica é que o frango, nada mais, nada menos, é dado ao nome de galos jovens. Seria isso. O animal galinha jovem. É isso. Porque, normalmente, a galinha adulta, a gente chama de galinha, quando é fêmea. E a galinha adulta, a gente chama de galo, quando é macho. E é basicamente isso. Só que, normalmente, na indústria alimentícia, usado pra abate, normalmente, são os galos machos. Perdão, os galos, não, né? As galinhas machos. Que, antes de serem adultos, né? Antes de atingir a maturidade, são chamados de frango. E são abatidos para serem vendidos como comida. Normalmente, as galinhas fêmeas, quando elas são jovens, elas, normalmente, não são abatidas. Elas são utilizadas, normalmente, pra granja, pra fazer ovo, né? Produção de ovo, essas coisas. Porque, enfim. É que nem vacas e bois, né? Normalmente, o boi é que é abatido, a vaca é usada pra leite. Não quer dizer que não existe uma vaca pra ser abatida, mas, de um modo geral, é assim que funciona. Os bezerros machos viram gado pra morrer mesmo, pra virar carne. Ou reproduzir, se eles forem muito fodas. Ou você, basicamente, te transforma em alimento. Enfim, no caso, as vacas pra criação. Então, é basicamente isso. O ciclo de vida, digamos, da galinha, né? Que seria o animal, né? Como a gente chama, no geral. Exatamente isso. É o pintinho, né? Que é aquele bichinho amarelinho lá, bonitinho. E aí, quando eles vão crescendo, você tem o frango, que seria, tipo, o adolescente, a galinha adolescente. E aí, depois, eles se diferenciam, né? Como é que é? Hormonalmente, né? Basado no sexo, né? Tem, tipo, como se fosse a puberdade deles. E aí, os machos viram os galos e as fêmeas viram galinhas. Depois de um determinado período, lá, umas 20 e tantas semanas, eles chegam à maturidade sexual. Isso, isso. É, que aí eles, efetivamente, se separam entre galos, macho, e galinhas. Né? E aí, começa a botar ovo, cantar. Tem as diferenças das cristas, diferenças físicas e tal. Porque frango é meio que todo mundo igual. É, é porque, assim, é realmente, aves, né, de um modo geral, antes da maturidade sexual, normalmente é difícil de você diferenciar, né? Porque, enfim, aves não tem, de um modo geral, não tem pênis, não tem nada, é tudo cloaca. É por isso que no Natal tem aquelas aves de Natal, né? Que você não sabe o que é aquilo, né? Que parece um frango gigante. Ah, então, aquilo ali, o Chester? É, o Chester, exatamente. O Chester é frango. Aquela corra é mutante. Aquilo ali é um frango também. É mutante. É falote. Não tá errado. Exatamente. O Chester, ele é quase, hoje em dia, uma subdivisão de frango, né? Porque ele é um frango mega selecionado lá, reproduzido com mutações e tal, pra ter uma concentração muito grande de carne. É, principalmente no peito, né? É isso, exatamente. É tipo um super, super frango. Inclusive, eu não sei hoje em dia, mas eu lembro que na época que eu li essa estatística, deve ter alguns anos, o Brasil era o recordista em crescimento de frango, em termos de tempo. Eles tinham recordes de uma semana saindo do pintinho pro frango razoável pra abate, entendeu? E é bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Pois é. E por isso que toda vez que a gente vê aquelas meninas aí, tipo, 13 anos e 2 metros de altura, a gente fala que é o hormônio de frango. Isso, é verdade. É a loucura, né? Aquela piada, né? Do hormônio de frango. Ah, mas, pelo menos, eu acredito que ainda deve existir, mas você vê que, pelo menos assim, talvez o Rodrigo, que é mais velho, note isso. Quase sempre, até mesmo os meninos e meninas, de modo geral, eles têm ficado mais corpulentos, digamos assim, mais cedo, né? Pelo menos eu lembro que quando eu era criança, as crianças não tinham, sei lá, o mesmo corpo, é a mesma aparência que as crianças hoje em dia, por exemplo, e por aí vai. É verdade. Eu não duvido que isso tenha a ver com a própria questão hormonal. A gente fala brincando, mas eu não duvido que isso possa ter a ver sempre, tá? Porque, assim, não é só a questão das meninas, né, que menstruam mais cedo, mas os rapazes também, no caso dos homens, né? Hoje em dia já tem rapazes de 14, 15, 16 anos com barba, e assim, bizarro. Aquela barba hipster, né? É, eu vim ter barba com, sei lá, 25, sabe? Já é burro velho, e eu, sinceramente, não entendo como é que o cara de 16 anos tem a barba igual a minha. É, pode ser consequência de alimentação. A alimentação mudou muito, né, de uns 20, 30 anos pra cá, né? E qualidade de vida, de um modo geral, também mudou muito. E isso vai influenciando nas gerações conforme elas vão passando o tempo, né? Vai passar aí mais uns 30 anos, gente, sei lá, eu não sei o que vai ter daqui a 30 anos, eu estou muito curioso pra saber, mas aguardem pessoas mais bizarras ainda nas próximas gerações. Bebês usando sutiã. Então, vai ter uma linha de produto de depilação pro bebê, cara. É isso aí, verdade, depilação de bebês. O meu primeiro barbeador. Da Fisher Price. A barbeador da turma da Mônica. Barbeador da turma da Mônica. Voltando a falar de frango, que também me deixei de sair de desgraça nesse ponto, de estar cada vez mais cedo, mas, pois é, a maioria dos frangos, de um modo geral, em média, com um mês de vida, eles já são abatidos. Em torno de 40 dias, por aí, depende. Como eu falei, existem os recordes e tal, mas, normalmente, pra você ver, o bicho, que em geral, levava muito mais tempo pra crescer, né? Hoje em dia, ele, em um mês, às vezes, já tá na fase de abate, que não é necessariamente, não é a fase adulta, mas é uma fase já quase lá. Inclusive, né, só a título de curiosidade também, né, tem a questão do galeto, né? O que é o galeto? Como é que é o franguinho pequeno? Exatamente, é o frango abatido bem antes, na verdade, sei lá, ou que eles não crescem tanto. É tipo o baby beef, só que de frango? É, mais ou menos, apesar que eu vi casos de galetos que são frangos menores, tipo, tem frango que não cresce, sei lá, então eles já separam um galetinho que é um franguinho menor. É o frango chassi de frango? É, chassi de frango, mas muitas vezes existem galetos que são, tipo, eles já pegam a produção de frango, uma parte, sei lá, a parte que é galinha vira galinha, a parte que é um frango mais, é, parrudo, sei lá, vai pra chester ou outras coisas, ou pra um frango mais selecionado, os frangos comuns vão lá, que são os menores, e os galetinhos, que são os frangos pequenos, ou que são abatidos mais cedo, são vendidos como galetos, que são franguinhos menores, entendeu? Que normalmente é mais feito na brasa e tudo mais, enfim, são tipos diferentes. Fora o drumet, né, aquela mini coxinha, né, e tudo mais, a coxinha da asa, todas as paradas aí envolvendo frango, né? Mas, basicamente, é isso. E por que que a gente também prefere comer frango, né? Porque quando vira galinha mesmo, a galinha fêmea mesmo, normalmente é até boa de comer ainda assim, mas o galo não fica tão bom, a carne fica muito mais dura, entendeu? Por causa exatamente dos hormônios. E já viram, né, ao longo de centenas de anos aí, que os frangos, quando são jovens, eles têm a carne melhor, mais macia, mais... Isso, na verdade, isso, na verdade, é comum a todo tipo de animal mais jovem, né? Porque é questões de... Incluindo humanos. É, consideração de gordura marrom diferente, tem menos hormônios e um processo. Deu menos tempo de estragar a carne também, né? Deu menos tempo de estragar a carne, exatamente, exatamente. Então, geralmente, é melhor mesmo. É, pois é, então, assim, é basicamente isso. Então, a gente, o frango, a gente aqui em português, principalmente, né, a gente usa muito frango para o nome quando ele está morto, digamos assim, também, né? Tipo, tudo que é galinha, que vira um prato de comida, normalmente vira frango, né? A gente já passa a chamar de frango. Porque a gente também come galinha, como eu disse. E eu acredito que todo mundo aqui, para a maioria das pessoas um pouco mais velhas, já deve ter comido galinha e frango e sabe que o gosto é diferente. Eu diria que galinha tem gosto de galinha, frango tem gosto de frango, sabe? O gosto não é exatamente o mesmo, né? E tanto que muitas vezes os de padaria e tudo mais, ou aqueles mais caseiros, tu vê que tem aquele gostão de galinha, sabe? De frango de padaria, que é um gosto um pouco diferente. Apesar, como eu disse, ainda assim é frango de qualquer jeito, mas quem já comeu a galinha da caipira, da roça, sabe que o gosto é diferente e que o miojo de galinha caipira não tem nada a ver também. Eu ia falar justamente disso. Eu ia falar justamente disso. Não tem nada a ver. Mas é gostoso. Que o miojo de galinha caipira não tem gosto de galinha caipira. Cuidado. Cara, quem já foi na roça, já comeu, o pessoal pega a galinha mesmo, mata a galinha e come e tal, sabe que o gosto é diferente também. Mas enfim... É bem diferente. Então é basicamente isso, entendeu? O frango filhote... A galinha filhote é o frango, né? O pintinho é a versão super baby, né? Seria criança. Quando vira fêmea, é galinha. Quando vira macho... É, quando vira macho não. Quando é macho, né? E vira adulto, é galo. Então já ficou isso definido. Sendo que, como jogos de frango... A gente não tem muitos jogos que são literalmente frangos, né? Que são tipo galinhas filhotes, digamos assim. A gente vai falar de galinha de modo geral. Até porque em inglês é diferente, tá? Existem definições, beleza, para os animais. Mas lá eles chamam tudo de chicken, que é galinha, né? Então a gente chama tudo de galinha, de modo geral. Quando é frango, quando é galo, é tudo galinha. E lá eles usam galinha ainda mais, né? Se tornou meio que o termo genérico pra tudo. Inclusive frango. Frango que eu digo no prato. Entendeu? Então eles usam chicken pra tudo. Incluindo frango no prato. Então é como se pra eles não existisse frango. E fosse só chicken. Entendeu? Sendo que, na realidade, o chicken é frango mesmo. A tradução correta seria frango. Porque o chicken é o nome do indivíduo quando ele é jovem. Que seria o nosso equivalente a frango. A galinha, quando é adulta, o nome é hen. Que eu acredito que muitos já tenham ouvido pelo menos uma vez aí na vida o HN. Hen é galinha e chicken é frango. Entendeu? Essa seria a tradução correta. Mas nem nos Estados Unidos eles usam isso direito. Então quando a galinha é adulta, eles normalmente falam chicken e foda-se. Apesar de que o correto seria hen. E a gente também fala chicken pra galinha e pra frango. Sendo que o correto seria galinha hen. E chicken seria frango. Entendeu? Esse seria o correto. E no caso de galo, né, eles normalmente usam rooster ou cock também, né. Que, enfim, o pessoal acaba usando muito pra piroca aí, em inglês, também. E o pintinho mesmo é chick, né. Que é o pintinho amarelinho bonitinho lá. Que o pessoal usa muito pra chick também, pra tipo, jovens, mulheres jovens, digamos assim. Gatas. Brasas, entendeu? Gatas e brasa. Brasas? Não, brasa. Broto. Broto e brotinha. Broto, é, exatamente, broto. Então é isso. Então a gente já teve a nossa aula aí de português e inglês com a Game FM, beleza? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. E questão de frango. Agora, título de curiosidade também, né. O inglês é um idioma mais simples de um modo geral, né. A gente, eu diria até que tem palavras demais em português. Só porque, como um exemplo aqui. Quando o pessoal lá, o Mark Cerny no PS5 ficou falando de orelha, ouvido, essas porras, né. Lá do PS5. Eu fiquei pensando assim, cara, como é que é o ouvido em inglês? Eu não sei. Eu acho que é ear. Ears. Ear. E orelha? Ear. É ear também? Pois é. Ou seja, ele não existe. Máximo, ele pode tratar, ele pode se chamar o trato. O canal é ear canal. É, tem ear canal, tem inner ear também, mas... É, seria inner ear. Eu diria que a tradução mais correta seria ouvido como inner ear e orelha como ear. Mas eles chamam tudo de ear. Então, na realidade, eles não têm diferença. Porque o ouvido é a parte mais de dentro. Aqui no português, a gente tem ouvido externo e ouvido interno. Pra fazer as subdivisões do canal. Existe orelha, que é a orelha? É o ouvido da parte mais de dentro. Entendeu? Seria a parte mais de dentro. Agora, pra gente, não podia ir. Na verdade, se não me engano, o ouvido externo seria a orelha, teoricamente. Porque orelha é só a denominação casual. Não entra na separação científica, se não tô enganado. Entrava, mas depois substituíram. É, porra, sim. É, mas no português também tem a diferença entre ouvir e escutar. São coisas distintas. Sim, sim. Ah, é? Agora eu tô pensando, eu não tinha pensado nisso. É, ouvir é você estar, você ouve, mas não necessariamente você tá escutando, você não necessariamente tá prestando atenção. Escutar é quando você realmente tá atento ao que você está ouvindo. É, mas aí em inglês seria listening e hearing, eu acho, né? É. Isso. Exatamente. Exatamente. Aí no caso, o inglês tem a distinção. Viu, gente? No inglês tem a distinção. Debugmonte também é a cultura. Então agora, que o capítulo 2 já foi encerrado, né? A gente já explicou o que é um frango. E a gente vai falar de galinha também. Então a gente vai falar meio que de tudo, tá? Todos os, sei lá, aves do gênero galos, entendeu? Sei lá qual exatamente. Mas a gente vai falar sobre galinha. Galos domésticos. Eu acho que é galos domésticos. Galos domésticos. Mas eu acho que é galos galos domésticos, se eu não me engano. É galos galos domésticos, isso. Exatamente. Que é uma subespécie. Mas é porque tem um monte de tipos diferentes, então foda-se. Mas enfim, galinha. A gente vai falar de galinha, entendeu? Jogos de frango. Alguns são frangos nos games. São presença de frangos de outras formas. E jogos que tem frangos ou galinhas ou, sei lá o que, como protagonistas também. E é claro, se a gente esquecer de algum ou tiver algum outro aí que vocês queiram comentar, deixe nos comentários. Beleza que a gente lê no próximo episódio, como sempre. Mas, já que a gente tá falando de frango, jogos de frango, provavelmente dito, vamos falar do frango morto, da galinha, né? Morta. Que seria cozido. Porque a gente tem alguns exemplos num dos games aí que eu diria que são bem clássicos, né? Inclusive o Luiz me lembrou de um deles que eu já até esqueci de botar. É, como a gente tá falando, né? Como galinha, principalmente galinha assada, né? Roasted chicken, né? Lá no inglês é uma comida super, super comum. É um power-up super, super comum em vários jogos. É o mais icônico que a gente consegue lembrar aí nos beat'em ups, né? Tanto Streets of Rage como Final Fight. Entre outros também, outros beat'em ups dessa época aí dos anos 90 usavam muito isso. Que usavam frango assado como item pra você se recuperar. Frequentemente encontrado no lixo ou em latões. Exatamente, exatamente. Ou embaixo de cone de trânsito. Isso. Ou escondido atrás de uma placa. Vocês nunca comem frango embaixo do cone? Claro. Ué, vocês nunca viram não? Tipo, vocês tão andando assim, o pessoal lá aqui do Detran faz isso, sabe? Eles escondem galinhas embaixo dos cones, é normal isso. É, pra deixar aquela esquentadinha no frango. É uma estratégia da prefeitura pra combater a fome, né? É, exatamente. Exatamente. Os meus mendigos terem que comer. Por muito tempo, né? Nos anos 90, o frango, principalmente frango assado, né? Ele foi utilizado muito como power up em uma porrada de jogos, né? E quem se lembra, quem se lembra de você lá, no meio da Romênia medieval, lá no castelo, procurando, procurando eliminar as criaturas da noite, e aí subitamente no meio do reboco você encontra um frango. Frango no reboco. Frango no reboco de Castlevania. Cara, mas Castlevania é tudo errado, mano. Castlevania é tudo errado, porque coração é dinheiro, entendeu? Então, tipo... Pois é. Qual é a coisa básica do videogame? Ah, coração é vida. Coração é vida. Não, não. Coração é dinheiro. Porque, foda-se. É, a primeira vez que eu joguei eu fiquei muito confuso. Eu falei, porra, tô pegando vida, mas não tá enchendo a barra. O que que tá acontecendo? Nunca entendi isso, cara. Porque ninguém nunca lia manual naquela época, então, foda-se. Mas eu nunca entendi por que coração é dinheiro, Castlevania. Ah, não faz sentido. Não é como se... Não, Castlevania, ah, não é porque ele é um dos primeiros jogos ever, entendeu? Não, não é, tipo... Não é. Já existe isso há muito tempo. Inclusive, as primeiras vezes que eu joguei Castlevania, eu ficava muito confuso. Porque eu pegava coraçõezinhos e a minha vida não enchia. Eu falava, caralho, como é que isso funciona, cara? Exatamente, cara. A vida não enche. Como assim? A vida não enche. Você tá pegando o coração e a vida não enche. Não faz sentido. Enfim, coisa do Iga retardado lá, que gosta de ficar comendo frango com o Rebo. É, não. Isso aí, você vê que claramente foi feito por um milionário que acha que você compra amor com dinheiro. Entendeu? É isso. Ah, claro. É a crítica à sociedade. Pois é, ainda mais lá no castelo, lá, todo podre lá, né? Tu anda pegar aquela coxinha, porra, toda cheia de mofo, toda podre lá. Realmente, cara. Os Belmont lá, cara, os estômagos dele eram de ferro, pelo visto. Pois é, essa questão dessa coxinha e comida, né? Frango com power-up é uma parada bem clássica, né? Bem clássica. Exatamente. E, cara, é usado, já é quase como se fosse um símbolo internacional de comida. Tanto o frango assado como coxinhas de frango. Assim como o tíbia, né? Você pode destacar um zilhão de coxinhas na sua mochila e usar como comida pra se furar. Você tem todos esses exemplos aí de beat'em up, jogos, jogos de culinária lá, cooking mama, essas coisas. É, jogos de fazendinha, tinham também frangos, existem também frangos e galinhas assados. Então é algo que já é cosmopolita, né? Já é aceito socialmente de que frango assado igual, designação geral pra comida. Assim como maçã substitui todas as frutas, enfim. Exceto o Rio de Janeiro que frango assado significa algumas outras coisas também. Mas, por exemplo, a gente tem frango, como o Luiz falou, cooking mama, overcooked, que é o jogo favoritivamente dos youtubers. Então, assim, frango, esse é o frango literal, né? Essa piada, cara, as pessoas normais não entendem, você sabe disso, né? Se você entenda, você é normal, né? Gostei disso. Exatamente. Mas, sim, é uma piada velha que a gente usa aqui. E antes de começar a falar, talvez, as galinhas propriamente ditas, tem só mais uma coisa que eu quero falar. I'll have two number nine. Number nine large, two number sevens, and number 45. Eu não lembro qual é exatamente, mas eu acho que eu falei. Two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one of cheese, and a large soda. Que é o pedido do Big Smoke no GTA San Andreas, porque o pedido é feito no Clucking Bell, que é um restaurante de frango, né? Seria uma mistura de KFC com Taco Bell, sei lá. Chicken Bell. É, Taco Bell. É, mas... É Clucking Bell, não Chicken. Eu sempre falo em Chicken Bell. É, isso é Clucking Bell, é Clucking Bell, é isso. Mas eles comem frango, então é Canon. Os outros não me impedem, mas ninguém se importa com o pedido dos outros. Só do Big Smoke. Vamos falar de Star do Valley, então? Já que a gente já tá indo pras etapas já, o frango morto, então vamos pra onde o frango vem, que é da fazenda, de um modo geral. E eu sei que, eu não sou super letrado em Star do Valley, mas eu sei que o Ricardo e o Luiz são especialistas em Star do Valley. E eu lembro que existe a galinha Gravity Chicken, alguma coisa assim, não é a galinha do mal que tinha no jogo? Que tem vários tipos de galinha no jogo, não é? É, sim. Existem vários tipos de galinhas e existem cores de galinhas diferentes também. Começa pelo básico, né? Que é quando você cria a galinha, que é a galinha branca, ou a galinha branca, ou a galinha é marrom. Ah, qual a diferença? Nenhuma. Uma é branca, a outra é marrom. Nenhuma. Mas tem um achievements, ou alguma coisa assim, que você tem que conseguir as duas. É, exatamente, exatamente. E tem como você manipular a cor das galinhas no Star do Valley. Se não me engano, tem uma... Tem, tem, tem uma... Eu vou ser sincero que já tem um tempo no jogo do Star do Valley que eu não vou lembrar agora. E você pode mais ou menos... É porque quando você compra a galinha, vem aleatório. Só que você sabe, eu acho que na hora que... Cara, isso eu não me lembro direito. Mas eu acho que na hora que você tá meio que escolhendo o nome e escolhendo onde ela vai ficar, aparece se a galinha é branca ou marrom. Isso, exatamente. Então você pode, tipo, cancelar e tentar de novo. Aí ele... Isso. Até chegar a hora que você quer. Exatamente, exatamente. Então basicamente você tem que ficar indo e voltando e voltando até aparecer. É porque tem gente que tem a sorte de, tipo, pegar todas as galinhas brancas ou todas as galinhas marrons. Aí fudeu. É, o azar, sei lá. Só lembrando que eu esqueço de comentar isso na parte biológica do frango, mas existe, né, aquela diferença também. Da galinha caipira, a galinha de granja, né, a galinha mais branquinha, etc. Que também tem diferença na cor dos ovos, né. Eu acho que no estado do Vale, no harvest moon tinha diferença, não tinha? Eu acho que a galinha com ovo marrom valia mais do que a galinha com ovo branco, se eu não me engano. No estado do Vale não tem diferença, não. É, mas eu acho que no harvest moon tinha. Eu não lembro. Será que eu não lembro também? Eu não lembro. É, e se você for fazer maionese, aí não... Aí acabou, tipo... É, vira tudo maionese. Vira tudo maionese. É porque meio que é tudo ovo, né, por dentro, vira tudo igual. É, é, realmente é tudo igual, né. Só lembrando, né, que o ovo é menstruação de galinha, beleza. A galinha constantemente bota o ovo. Claro que a gente ao longo do tempo manipulou pra elas botarem mais ovos, mas é menstruação de galinha. Só que ao invés de ser a menstruação, tipo, humana, que é sangue, porque é o endométrio lá que tá se desfazendo, a da galinha é o ovo não fecundado, porque funciona assim a belanja dele. Então, basicamente, ela gera um ovo, o ovo não foi fecundado, na época que ele tinha que ser fecundado, e pum, ele sai e acabou. E alguém, algum dia, falou, hum, isso tem cara de ser bom, saiu do cu da galinha. Partiu, e aí comeu e... Vamos comer. Vamos comer. Isso. Tudo teve um começo, gente. Alguém olhou pra que isso foi o cara... Eu tenho certeza que deve ter tido uma grande assembleia de humanos primitivos, com vários ovos, e falei, porra, a gente tem que escolher um ovo pra comer, beleza? Porque, claro, existem ovos que são bons, né, são totalmente comestíveis, tipo ovo de galinha, e tem ovos que são muito ruins, tipo ovo de pato, sei lá, aquele preto e esquisito. Muito ruins, né, é questão de gosto, porque tem quem goste, né? Não sei se alguém já viu o ovo de avestruzos gigantes, tem um ovão, né? Ovo de pato, eu já comi, cara, ele tem um gosto muito forte, entendeu? Eu não diria que é o tipo de ovo que eu gosto. O ovo de galinha é mais tranquilo. Mas, por exemplo, uma vez que eu viajei para Buenos Aires, os ovos do sul aí, da América do Sul e tudo mais, cara, a gema deles é extremamente... Uruguai e Argentina, né? A gema deles é extremamente amarela, super, é amarela quase o laranjo, e o gosto do ovo é muito forte. É gostoso, mas é um gosto bem mais forte que o dos ovos aqui do Brasil. Mas o ovo caipira, ele é assim, né? Ele é muito pelo no meio, mas laranja no meio, o sabor é muito mais predominante, né? Mas é mais, cara, acredite se quiser. Assim, é diferente, entendeu? Mas é porque é biologia, são outros tipos de galinha, eles bebem outra água, comem outras coisas, entendeu? Então é diferente. Falam espanhol. É, falam... exatamente. Existem, em Stardew Valley, hoje em dia, existem quatro tipos de galinhas diferentes. Você tem a galinha branca e a marrom, que são as galinhas comuns, elas botam o ovo. Se você não for completo noob, elas botam ovos grandes, depois de um tempo, né? Porque elas ficam felizes e botam ovos maiores, ok? E você tem as galinhas especiais, né? Você tem o que eles chamam de Void Chicken, que é a galinha preta. Ah, é Void... Eu sabia que não era Gravity Chicken, era Void Chicken. Não, é Void Chicken. Isso, é Void Chicken. É que eu nunca consegui essa porra dessa... Não, calma aí. Eu nunca consegui essa galinha da maneira normal que você consegue ela, que é com a porra da bruxa. É, exatamente. A bruxa nunca foi na minha casa, cara. Nunca. Nunca. Teoricamente... Eu tive que comprar a porra do ovo com aquele cheiro e maluco que fica no esgoto. Isso. Maluco com todo cheiro, entendeu? Isso, literalmente cheiro. O nome dele é cheiro. É, o... O cara... O método comum pra você conseguir a Void Chicken, né? É você... É porque aleatoriamente pode acontecer um evento que aparece uma bruxa e joga uma macumba no seu ovo. Né? Tem as galinhas lá, boa. Não, é no ovo? Não, é na galinha, né? Não, é no... Acho que é no ovo, se não me engano. Ela vai dar uma macumbada no ovo e o ovo fica preto. Peraí, mas ela chega assim, tipo, tá passando e ovo. Pum. É, exatamente. Toda transição de dia pode acontecer um evento aleatório, entendeu? Ah, mas é, tipo, você não fez nada pra ela. Ela só vai e faz. É, é no foda-se. É na sorte. É no foda-se, você tá dormindo, aí abre uma cutscene que aparece uma bruxinha, aí passa por cima do teu currado de galinha. Adorei. A imitação de bruxa do ovo. Teatro pode acontecer no jogo. Tacar a macumba e aí você acorda de manhã e vai chegar lá e, caralho, tem o ovo preto aqui. Aí você choca o ovo preto e dá essa galinha preta. E ela coloca o ovo preto. E é isso. Ela meio que não faz nada de diferença. É, você pode fazer maionese do vazio também, usando o ovo preto. Maionese do vazio. Mas aí, qual é a diferença, assim? Tu ganha mais dinheiro? Ele é um pouco mais caro. Você come e você sente o universo dentro de você? Como é que é? Por acaso, você não pode comer maionese do vazio, se não me engano. Se não me engano. Você também não pode comer maionese. Você pode comer o ovo. É, você pode comer ovo, mas não pode comer maionese, por algum motivo. Eles são anti-maionese. As Tardew Valley é anti-maionese. Mas tem uma quarta galinha especial que eu descobri recentemente que tinha, porque eu parei de jogar antes das últimas atualizações, que é a galinha azul, que eu particularmente nunca vi, porque eu também não conhecia. Que é uma galinha especial que você ganha se você fizer muitos corações com o Shane. O Shane, pra quem não lembra, quem jogou o Tardew Valley, é o cara que trabalha no supermercado. É o cara que gosta de animais, pá e tudo. E se você chegar a um determinado número de corações com ele, ele te dá um ovo azul, que choca, obviamente, uma galinha azul. Ah, qual a diferença da galinha azul pra outros? Ela é azul. Ela não dá um ovo de gelo, não? Não, ela não te dá um ovo de gelo. Ela não congela. Não, não faz nada. Ela dá um ovo normal, mas ela é azul e maneira. É, eu também fiquei sabendo dessa galinha, mas eu também nunca cheguei a vê-la no jogo. É, pois é. Isso me lembrou que no Zelda, né, os cucos, a gente vai falar dele já já, existia, eu não lembro agora, era no Majora ou era no Ocarina que tinha o Cuco Azul também? O Cugiro tinha, começou no Ocarina. Que era o Cuco Azul, não é? Tinha um... Quem é isso? Que era o Cuco Azul. Eu não lembro, o que ela fazia? Não lembro agora. Ah, eu acho que você usava pra acordar o velho lá, o pai da Malon que tava dormindo lá no... Isso, o Mário. Exatamente, você usava pra acordar o Mário. Ah, é verdade, a galinha que você botava no bolso. Basicamente pra isso. É isso, é a galinha de bolso. Tem mais uma coisa que eu não falava de tarde do vale e galinhas? Cara, é a galinha, ela bota ovo, tu vende ovo, faz maionese. É isso aí, cara. É uma excelente maneira de você começar o jogo. É, exatamente. Exatamente. É só animais fáceis de cuidar, né? São muito mais carismáticas e baratas e legais do que as vacas. Pois é, cara, a vaca dá um trabalho de teia puta merda. Dá mó trabalhão. Dá mó trabalhão, não é pior que porco, mas... É, o que é mais caro, demora pra sair leite, às vezes leite vem ruim e tal. Galinha não, mano. Tá lá, bota ovo todo dia, todo dia tá por dentro. É, porque a galinha, você vai lá, fala com a galinha, pega o ovo e é isso aí. Fala com a galinha. Galinha, dá licença. Tem que falar com a galinha, alimentar a galinha, mas se você tiver o autofeeder já ajudou. E é rápido você pegar esse autofeeder. Agora, a vaca, tu tem que ir lá, falar com a vaca, alimentar a vaca, aí você tem que tirar o leite da vaca. E aí você tem que lembrar qual foi a vaca que você já tirou leite, porque ele não mostra, né? Então, tipo, foda-se, você vai ter que descobrir. Você vai ter que lembrar qual foi a vaca que você já tirou leite. E aí, tipo, às vezes, cara, as vacas começam a andar que nem elas malucas. Pra mim, o pior é a cabra, cara, que ela não dá todo dia o leite. É, que ela dá, tipo, a cada dois dias, sei lá. Metade das minhas cabras dava leite num dia, metade dava no outro, e eu não sabia quem já tinha dado leite. Eu tinha que testar todo mundo, não era uma merda, mano. Ué, se você deixa de pegar um dia e não sincronizava o leite, não? Não. Não. Por isso que você tem que comprar, por isso que o ideal é quando você compra cabra, você comprar todas as cabras de uma vez. Pois é. Pra todas as crescerem juntas e começar da leite junto. Cara, não tem sinc de cabra, que absurdo, sincronização de cabra. Pois é. Não, não tem, tipo, um tooltip, sei lá, um status que da vaca fica, tipo, vaca sem leite. É, tipo, em cima, sabe, pra você ver que ela tá com leite ou sem leite. Não, não tem isso. O que tem depois é que você consegue pegar uma máquina lá que, tipo, ela meio que recolhe todo o leite pra você. Então, todo dia de manhã, tá lá na maquinazinha o leite de todo mundo. Então, fica, tipo, sem leite. Não precisa nem olhar na cara da vaca. Não, é, muito melhor. É, muito melhor, seu monstro. Detalhe, eu não sei se as pessoas, eu sei que muita gente deve saber disso, mas muita gente não se toca, não sabe disso. Mas pra vaca dar leite, ela tem que estar grávida. Assim como, sei lá, qualquer mamífero, né, de modo geral. Então, é por isso também que é complicado ficar fazendo leite. Porque a vaca tem que ser fecundada, ela tem que estar com bezerro na barriga lá, no útero, enfim, pra poder gerar leite. Eu sei que o pessoal consegue aí, com manipulação, fazer, às vezes, um pouco antes, um pouco depois, né, porque até mesmo com mulher isso acontece depois de ter o filho, também continua com leite e tudo mais. Mas, basicamente, isso. As vacas produzem muito leite, ao longo dos anos aí, foram selecionadas pra produzir muito, 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 muito leite. Mas, normalmente, ou a vaca tem que estar grávida, ou ela tem que estar com bezerro bem pequeno, entendeu? Mas, normalmente, é isso que acontece. Constantemente acontece isso, pra poder continuar produzindo leite, ou a vaca tá feliz, enfim, essas coisas. É, você fica engravidando a vaca. É, apesar que no estado do Valley, você não precisa fazer isso, eu acho, né, ela dá leite. Não, 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 não precisa. Se não me engano, eu acho que no Harvest Moon você precisava. Você precisava fazer o... Ah, não, não, ela parava, curiosamente, quando você engravidava a vaca, ela parava de dar leite. Que foda-se. E aí, só depois de um tempo, depois dela dar a luz, que ela voltava a dar leite normalmente. É, e como vemos, né, as vacas tem aquelas tetas super convenientes ali também, né, tipo, tá ali, sabe, prontinha ali. Ah, é, é feito pra ordenhar, né. Mas é, pô, é muito mais prático do que outros animais, diga-se passagem. Olha a sede. Quê? Não, calma, ninguém é quente. É, teta de outros animais, tipo, sei lá, gatos, cachorros, etc, são mais espalhados, não são tão convenientes. A vaca não tem aquele saco com as tetas tudo num lugar só, porra. É o que eu falei, é tipo, parece que foi feito pra isso, pra tu ir lá e... Ah, foi feito pra caralho pra isso sim. Não, eu sei que não, né, porra, mas eu digo que toda a conveniência e o fato das vacas serem animais dóceis, de um modo geral, etc. É, eu vou ser sincero que eu não sei se o fato das mamas da vaca serem todas concentradas ali é resultado de seleção, se sempre foi assim. Eu nunca estudei evolução de teta de vaca. Eu acho que sempre foi assim. Mas é porque as vacas não costumam ter muitos filhotes, entendeu? Essa deve ser só a matéria da faculdade, evolução de teta de vaca. É porque aquela coisa, os humanos normalmente só tem... Lembra, a gente sempre, a gente já falou isso em podcast de mamilos, como é que é o nome? Mamilos vestigiais, né? Isso, mamilosistas. Geneticamente falando, a gente fica com a fileira de mamilos assim como gatos e cachorros e tudo mais. E algumas pessoas às vezes aparece um terceiro mamilo, entendeu? Ou quatro, ou seis. É, que nem o Krusty, ou o Luiz, ou só metade do trânsito. Mas é verdade, porque isso some, porque os humanos não precisam de mais duas tetas, porque de modo geral só tem um ou dois filhotes, só tem um ou dois bebês. Dificilmente tem mais, assim. Normalmente quando a gente faz manipulação, não é natural. E as vacas também, elas normalmente tem uma teta com quatro, uma teta só, digamos assim, com quatro mamilos, exatamente porque normalmente é um ou dois bezerros, não mais do que isso, entendeu? Agora o gato e o cachorro que tem aninhadas, né, são bichos que tem mais filhotes, normalmente são muito mais tetas, exatamente porque tem muito mais filhotes. E mesmo assim, às vezes fica faltando, né? Às vezes é mais filhotes do que tetas. Então assim, é natural. Agora, novamente, assim como o ovo, que isso é pra vocês pensarem em casa, alguém viu a vaca, hum, alguém viu a teta, hum, vou beber o que sai dali. Mas isso daí, cara, isso daí é tudo nessa vida. Olha só, todas as plantas que a gente descobriu que eram venenosas, como é que a gente descobriu? Cara, algum filé da matinha, algum filé da puta lá, o australopiteco lá antigo, alguém fumou tudo pra descobrir que a maconha é que dá parado. É verdade. Eu fumou só a bombaia, né? É verdade. Mas é verdade. Inclusive, cara, mas é, tinha lá o Crazy Joe, entendeu? O Joe maluco lá falou, ah, ele vai lá e passa a boca na teta de todos os bichos, come tudo que sai dos bichos, alguma coisa, comeram o cocô da vaca. É, foi uma péssima ideia. Aí comeram o ovo da galinha, não, ovo da galinha é bom. Aí deram a chupada na teta da vaca. Hum, gostoso. Sei lá, deram a chupada na teta, não sei, de outro animal aí, qual que é? Sei lá, leite de texugo, né? É, leite de texugo, leite de burra. Alguém provou, alguém meteu a boca em tudo e fumou tudo, como o Ricardo falou. Alguém fez isso. Então, assim... Uma pessoa corajosa, diga-se de passagem... Obrigado, pessoa de seu teste. São os heróis não documentados da humanidade. Exatamente, os heróis silenciosos da humanidade. Que fumaram, cheiraram, beberam, meteram a boca em tudo, até descobrir o que era bom pra gente. Então, obrigado. Cara, alguém olhou pra um caramujo e pensou, eu vou comer isso. Então, assim, cara, acho eu sou ostentado de tudo nessa vida. É, cara, humanos são bizarros, né? Você parar pra pensar, né? E ainda assim, a gente considera o ovo e leite uma coisa natural, né? Mas, não, né? A gente sempre fala assim, caralho, você tá bebendo o líquido que é feito para o filhote de outra espécie. E você é adulto, e de outra espécie. Isso que é assim, tipo... E se você, sei lá, fala de beber leite de humano, né? De uma teta humana... Muita gente fica de... Sei lá. Caralho. É leite, caralho. É leite, tu bebe... Eu não tô falando, gente, vamos sair bebendo leite de humano, mas... Eu imagino que isso é melhor, gente. Por que que o leite da vaca pode e a porra do leite de humano pode? Tudo bem que o leite de humano é meio salgado. Inclusive, o leite de humano é meio salgado, caralho. Teoricamente é melhor. Já tentou comer com o Nescau? Tomar com o Nescau? Não. A gente pode metabolizar essa merda. Leite de vaca não, porra. Nosso organismo... Mesmo depois de 10, 20 mil anos, nosso organismo ainda não é adequado para metabolizar leite de outros animais. Não funciona assim. Não é só, tipo, bebicho ou de bola. Existem... Por isso que tem gente que é intolerante, tem alergia para os caralhos. Porque a gente fica comendo um monte de merda. Existe uma exceção para isso. Mas a gente deixa para falar de leite no episódio de queijo, beleza? Aguarda. Ou não. A gente está falando das galinhas... Tem os Cucos, né? Que são as galinhas do mundo do Zelda. Que são uma das... Eu diria que são as galinhas mais famosas do mundo dos games, né? Agora, por que as galinhas se chamam Cucos? Eu não sei. Eu acho que é porque nada... Se você pegar os Zeldas antigos, você vê que nada tem um nome óbvio. Tudo tem um nome maluco. Tipo, a aranha tem, sei lá, o nome... Taktak, se eu não me engano, né? O... É... Tektit. Tektit. Cara, tudo tem um nome bizarro. Os coelhos são... Os boys, tipo... Deve ser pra eles poderem registrar os nomes. Ah, eu não sei, cara. Eu sei que as galinhas são Cucos, né? E só lembrando que Cucos são outros animais, né? São pássaros, mas são... É... Outros pássaros, né? São... Que o pessoal usa nos relógios. Né? Usava, né? Pelo menos fazer aqui. O Cucu. Exatamente. É... É... Que não só eles são galinhas, né? E tão lá e... E galinhas. Mas... O fato de que se você ataca a galinha por um tempo, elas vêm... Todas elas te matam. Basicamente. E são os bichos mais indestrutíveis do jogo. São mais fortes que o Ganon. Isso... Eu vou ser sincero que eu não lembro quando que isso foi implementado em Zelda. Ou se é tipo, é desde sempre. Ou foi no Link to... O... O Super Nintendo, né? O Link to the Past. Ou foi no Link's Awakening. Foi um dos dois. O Awakening você tinha. Ocarina tinha também. Eu só não lembro se o Link to the Past tinha. Eu acho que tinha sim. Essa... Esse negócio dos Cucos. Mas sim. Em algum momento você tá lá. Você tem a galinha lá. Tá quicando. Tu pode enfiar a porrada na galinha de graça. Às vezes o Link é um babaca. Afinal de contas ele entra nas casas e quebra os vasos das pessoas, né? Então bater em galinha não tá muito longe disso. Só que em algum momento a galinha fica puta. Chama a quebrada. Ela tá na razão dela. Chama a quebrada pra descer. E sentar a porrada no filho da puta que tá batendo nela. E sim. Já tentei particularmente sobreviver a ataque de Cucu. Em diversos zeldas de diferença. E dá não. É. Tu até sobrevive por um tempo. Mas é difícil, cara. O Ocarina eu lembro que eu fiquei bastante tempo até. Eu lembro que eu... Sei lá. Todo mundo... Eu... Normalmente você não bate na galinha de propósito, né? Pelo menos eu não. Eu bati... Eu lembro que... Quase certo que a primeira vez que eu bati numa galinha foi sem querer, né? Foi tipo dando um giro. Ou atacando outra coisa. Quebrando alguma placa. E pegou na galinha. É. Ou com bomba. Exatamente. A bomba também. Pegava na galinha. E aí a galinha... Sei lá. Ficava puta. E o caralho. O que que tá acontecendo? E aí eu lembro que eu ficava eu e meu irmão tentando ver quem sobrevive mais tempo. Ao ataque das galinhas, né? Mas era tipo... Era brabo. Mas é curioso você ver que era só uma força tão implacável, né? Que no Hyrule Warriors... Eu acho que é a Linkle. Que usa as galinhas como ataque. A Linkle é a versão fêmea do Link lá. Que é exclusiva desse jogo do Hyrule Warriors. A regra 34 do Link. É. Breath of the Wild. No último Zelda que saiu aí até o momento. Você consegue usar as galinhas para atacar outros inimigos. Se você consegue. Tipo, você ataca a galinha. Ou o inimigo ataca a galinha. E ele é pego na nuvem de galinha lá. Maluco. As galinhas deitam todo mundo, cara. Se tu consegue organizar direitinho. Tipo, você leva a galinha e faz o bicho bater na galinha. As galinhas vão e destroem. Boss. Chefe. Assim, esse jogo dos gigantes que tem no jogo. Bata tudo, cara. Mata mesmo. E tu fica lá só assistindo o caos se instaurar. Bizarro, cara. O poder das galinhas. Mas é. É assustador mesmo. Tanto que até virou um item. Um item no Smash. Que são os cucos. Ele fica vagando pelo mapa. Assim, sacanagem. E se por acaso, no meio da pancadaria. Alguém bater na galinha. Fudeu. Começa a voar cucos pra todo lado. E enfiar a porrada. A vingança. Em cima de quem deu a porrada nela. Bem que já virou. A essa altura do campeonato já virou meme. As galinhas infernais. Infernais e indestrutíveis de Zelda. Tanto que eu tenho certeza que vai lançar aí o Baphon 2. Vai ter cucos. Você vai poder usar eles como arma de destruição em massa. Cara, era tudo resolvido se você botasse a galinha amarrada num pedaço de pau. E bota lá pro Ganon bater. Acabou. Zero o jogo. Precisa fazer mais nada. É escudo de galinha. É escudo de galinha. Até porque as galinhas brotam do chão. Então, tipo. As galinhas do mundo Zelda são estranhas. Se parar pra pensar. Agora, a gente vai falar de jogos também que tem galinhas protagonistas. Tá bom? Mas enfim, estamos aqui fazendo um chutando pra lá e pra cá como sempre. Mas outras galinhas famosas em jogos também que a gente tem são em jogos de tiro. Eu não sei. Eu sei que a Skyrim tem as galinhas do Skyrim também que estão lá, né? Mas é porque normalmente quando tem esses ambientes que são ou mais rurais, né? Ou fazendas ou são mais antigos. Normalmente tem uma galinha vagando por aí, né? Galinhas. Então, por exemplo. Eu acredito que muita gente que jogou CS deve lembrar na CS Italy, por exemplo. Que tinha as galinhas que ficavam lá. E aí, sempre tinha um filho da puta que atirava na galinha. Aí ela explodia um monte de pena e falava. E é isso aí. As galinhas do CS. Coitado das galinhas. Cara, eu nem lembrava que tinha galinha no CS. É verdade. Tem, tem. E você atirava e ela explodia. Explodia em penas, né? Tipo. Eu sempre tinha pena de matar a galinha. Mas tinha um monte de gente que tá nem aí. O pessoal ia lá e matava a galinha. Passava a faca na galinha, entendeu? E eu sei que o Call of Duty, apesar de eu não ser jogador de Call of Duty, eu sei que o Morda é uma Ferra, acho que também tem. Tem fase lá que tem galinha. E as galinhas meio que ficam andando pra lá e pra cá, dançando, sei lá, fazendo coisas de galinha. E você pode matar elas também. Elas meio que caem no chão. Tipo, pô, acabou. Galinhas, entendeu? E aí, vem uma história que eu queria contar. Uma história random. Que eu lembrei por causa das galinhas do CS. Um amigo meu de infância, né? Eu tinha... Na minha infância, eu tinha dois amigos de infância, assim. Que eram os meus amigos true mesmo, durante bastante tempo. A pena que, ao longo da vida... Caraca, Alan tinha dois amigos. Fico impressionado. Melhor que a maioria. Eu tinha outros amigos, beleza, que eram amigos do prédio, essas coisas. Mas, cara, na verdade, todo mundo falando da puta, se for parar a pensar. Esses dois, não. Eram amigos mesmo. E que ficou sendo bastante tempo. Até que, eventualmente, vida e outras coisas foram separando. E é isso aí. Não tenho mais tanto contato com eles. Apesar de ter Facebook, essas coisas. Inclusive, eu ainda queria ver se um deles ainda tinha as minhas filmagens antigas. Nível RMZ Renato e Peppa Pig, de quando eu era criança. Que a gente fazia vídeos caseiros. Insano. Eu queria muito ver esses vídeos. Não sei se um deles ainda tem. E esses amigos, né? Um deles é que tinha o Super Nintendo. E joguei o Série Antio com ele. Então, foi um deles que zerei o Série Antio e o Rio. Todas essas histórias aí de infância de Super Nintendo foi tudo com ele. Mas, enfim. Eu lembro que na última casa que ele teve, que eu encontrei com ele, assim. Já a gente já bem mais velho, eu diria. Já mais adolescente pra adulto, eu diria. Eu lembro que eu descobri que ele tinha um desses meus amigos, né? Dúvido que ele esteja ouvindo o podcast, mas, ou seja, não sei se ele ainda é assim hoje em dia. Mas ele tinha uma obsessão por galinhas. Ele era obcecado por galinhas. Mas eu não sei exatamente por quê. Eu lembro que... Eu não tô zoando. O fundo de tela do Windows dele era de galinha. E ele trocava os fundos, tipo, por fotos de galinha. É sério. E eu lembro que eu achava super estranho. Eu lembro que ele ficava bolado, né? Se matava essas galinhas. No CSI, essas paradas. Ele não gostava. E eu sempre perguntava, cara, qual é o lance com galinha? Por que você gosta de galinha? Ele, cara, porque galinhas são fodas. Era isso. Eu gosto de galinhas. Foda-se. Ele achava a galinha um bicho muito foda. E muito legal. E gostava muito de galinha. Ele falava, não, meu sonho é ter uma galinha. Eu queria muito ter uma galinha ainda. E, tipo, enfim, ele morava num apartamento. Não tinha como. Mas ele gostava muito de galinha. E é isso aí. Tipo, galinhas gross. Apesar dele ainda comer galinha, mas... Agora, velho, ele era realmente obcecado por galinha. Foda é, meu, forçação de amizade. Caramba. Mas tudo bem. É uma coisa estranha. Mas, sei lá, do mesmo jeito que as pessoas gostam. Tem pessoas que gostam de lobos e gatos e animais, assim. Tudo bem. Você entende quando o bicho é mais topo de cadeia. A pessoa gostar dele, né? Enfim, agora, uma galinha, que normalmente é um bicho que... Meio caga, de modo geral, né? Que, tipo, é uma galinha, sabe? Apesar que se você for parar pra analisar uma galinha... A galinha é um bicho muito foda, na verdade, né? É a coisa mais perto de dinosauros que a gente tem, né? Tá, cara. Mas a galinha é um bicho besta, cara. Ele não voa. Ele não corre. Ele não sabe se virar sozinho. A galinha só existe porque a gente cria ela. É, a galinha atual, né, cara? Porque existem as galinhas... Você já viu galo? Galo, porra, briga de galo pessoal tanto faz. Tem galinhas... Então, assim, eu sei que existem galinhas selvagens e tal. Galinha que voa, voa mais ou menos, né? Galinha que sobe árvore. Galinha perece lá, que bate nos pomos que tem no centro da cidade. Mas a galinha padrão, hoje em dia, é um bicho patético, cara. O nome é animal domesticado, entendeu? Porque eles não são completamente insanos e tentam cortar seu pescoço à noite. Mas você já viu a pata de uma galinha? É muito foda. Eu acho aquela pata de ave, né? E eu não sei se você lembra, Luiz. Você lembra que na faculdade a gente abriu uma galinha? Sim. Que a galinha ainda tava quente, inclusive. O laboratório inteiro ficou fedendo a galinha morta. Um tempão por causa disso. É horrível. É porque, assim, inclusive ainda... Até perto de casa, aqui perto de casa, já não muito tempo atrás, tinha uma loja que vendia galinha na gaiola mesmo pra tu comer. Então, eu lembro que na época da faculdade, eu e o Luiz, né, fizemos biologia, ele... Eu não lembro agora, foi... Foi de anatomia, não foi... A anatomia que eu digo foi de vertebrado, se eu não me engano. Que o professor chegou, comprou a galinha ali no mercado ali da esquina, viva, matou. Ou o cara matou, né? E botou a galinha lá pra gente abrir, cara. Galinha quentinha ainda, tipo, caralho. Aí foi abrir a galinha pra estudar anatomia, caramba. Eu lembro que uma das coisas mais engraçadas que eu achei é que quando você levantava a pata da galinha, né, aquele movimento de levantar a pata dela é uma coisa meio que... Sei lá, é assim que funciona. Eu lembro que você puxava o músculo por dentro e a patinha da galinha levantava naquela posição, só. Então meio que ela... Mecânico. É, tipo isso, ela só fazia o movimento nessa posição, daquele movimento de levantar a pata da galinha, né, digamos assim. Era meio doido isso. Então, digamos, não tem uma articulação tão livre, digamos assim, quanto os nossos braços, por exemplo, ou pernas, né. Então é uma coisa um pouco mais limitada a movimentação. Mas as patas são muito bonitas, né, na verdade, de galinha. E é aquela coisa, né, a gente sempre fala que são dinossauros, né, a gente... Não é evolução, né, literalmente, mas... Cada vez mais a gente vê que os dinossauros eram basicamente frangos gigantes, né. Ainda mais você vê um tiranossauro com uma patinha pequenininha na frente, né, os braços, né. Porque são basicamente galinhas gigantes, cara. É basicamente isso mesmo. Os répteis eventualmente foram evoluindo pras aves, né, os ancestrais comuns aí. E o que a gente tem de ave hoje em dia basicamente são dinossauros. É isso, sabe. Só que basicamente porque quando supostamente teve o tal do meteoro lá, nem todos morreram, né. Sobreviveram alguns. E os que sobreviveram se tornaram as aves modernas, né, que são bichos bem diferentes. Claro, a gente tem umas águias, umas aves que são, digamos, respeitadas. Mas eu diria que a maioria, tipo, tá lá, é só um pássaro, entendeu. E enquanto o dinossauro a gente vê, uu, dinossauro, sabe. Medo. Sendo que provavelmente todos eles, ou a grande maioria deles, era cheio de pena. E parecia a porra de um frango depenado gigante, né. Agora imagina, a coxa de dinossauro deve ser boa, cara. Ainda mais se tivesse aquela carninha boa, né. Cara, acho difícil. Deve ser dura e esquisita. Porque, enfim, músculos, né. Ou não, né. Porque, assim, tudo é baseado no que a gente... Em especulação, a gente nunca achou um músculo de dinossauro, provavelmente. Então, assim, é baseado... Como a gente cada vez mais bota eles perto das galinhas, dos frangos, né, das aves... É possível que eles fossem tão deliciosos quanto aves. Tudo bem, você pega realmente um avestruz, a carne não é tão tenra e gostosa, né. Que é um bicho que tem muito mais... Também, tu pega aquela cochona lá de avestruz. Ah, você olha e fala, porra, deve ser gostosa. Não, não é, não sei lá. Mas, basicamente, dinossauro são frangos gigantes. É basicamente isso, entendeu. O Jurassic Park ajudou a trazer a... Digamos, a... Deixar o tiranossauro badass. Jurassic Park, eu diria que foi o grande responsável pela popularização da anatomia dos dinossauros pro público, né. Porque o que o público, em geral, conhece de dinossauros é o que eles viam em TV, filmes, essas coisas. E Jurassic Park meio que cimentou isso. Tudo bem que, assim como a paleontologia vai evoluindo, né, o formato do dinossauro já tá completamente diferente do que era lá, lá em 1990. A gente sabe que eles tinham... Eu vi que quando eles fizeram o Jurassic World, né, os novos filmes, eles tiveram que escolher entre manter fiel ao que era ou atualizar. Eles escolheram manter fiel aos filmes originais pra ficar coerente lá dentro do universo. Coisas já determinaram que ali era uma outra coisa, né, e não necessariamente cientificamente apurado. Cara, mas você já viu como é um... supostamente é um Velocirap, assim, com as penas e tal? É ridículo. Ele é escroto e feio. E as pessoas olham assim, tipo... É um frangão sem bico. É um frangão com dente, tipo, horrível. Então as pessoas ficam olhando assim... Não tem incredibilidade, cara. Acabou. Imagina, você pega o Jurassic Park, transforma tudo em bando de frangos gigantes. Pessoal, caralho, são só frangos gigantes. Mete a escopeta, entendeu? É, vai cair. E ele é colorido, beleza? As penas... É, é colorido. É, bem colorido. As penas de lançaros eram coloridas, que nem, tipo, penas de aves, né, hoje em dia. Então você tem vários tipos e formatos diferentes e realmente se tira muito da graça. Que nem, ah, estátuas romanas. Estátuas gregas, foi mal. Estátuas gregas. A gente conhece as estátuas gregas, né, aquelas estátuas de mármore, branco, lá, todas lindaças e tal. Mas é, mas antigamente elas não eram assim. É, porque elas estão sem shader. Porque naquela época que elas foram construídas, elas eram todas pintadas. E era escroto. É. Era feio pra caralho. E era feio pra caralho. Não era mais escrita, pintada, não? Sério, era mais feio. Procure aí. Inclusive tem até um post no Tecno etc que eu fiz sobre isso. Eu acho que ainda existe esse post. Que é verdade, eles fizeram análise de espectro ou fotometria, sei lá o que, pra ver e viram que tinha pigmento, né? E aí fizeram o mapeamento das estátuas e viram que elas eram pintadas. Aí botaram como elas seriam hoje em dia. Elas eram horríveis. É, é horrível. Elas eram muito feias. Porque... Eu vou procurar isso pra ver. É de um péssimo gosto. É, péssimo gosto. Então assim, é gente, as coisas mudam e deixam de ser berés, cara. É impressionante. Por falar em galinha, né? Já que a gente tá falando de galinha, coisa. Vamos falar de guacamili? Poios. A gente tem os poios hermanos, né? No Breaking Bad. Só que eu fiquei vendo e, cara, realmente o Breaking Bad não tem jogo. Que é uma coisa muito estranha, né? Então tirando uma referência e outra não tem. Mas os poios, né? Que se enfim, é galinha espanhol, a gente tem no guacamili. Guacamili, que pra quem não lembra, falem isso. Eu sei que... Deixar vocês falar um pouco mais de guacamili. Eu joguei também no Vita e tudo mais. E sim, eu joguei no Vita, porque foda-se. Sou hipster assim mesmo. Mas eu sei que vocês também querem falar de guacamili. É, guacamili é um jogo excelente. Tá? Antes de mais nada. Né? Pra quem não sabe, é o Metroid... É o Metroidvania mexicano. Né? Basicamente tudo sobre cultura mexicana. Como é o outro mundo. O mundo do Dia dos Mortos. Luteadores. Luteadores. Folhos. E todas essas coisas. E ele... O jogo... Não sei dizer se frango são muito, muito populares no México, né? Mas... Tem bastante foco em galinhas. O jogo tem muitas galinhas vagando por aí. Existem superpoderes de galinha no jogo. Sim, existem superpoderes de galinha no jogo. Você encontra com galinhas mágicas. Você procura por galinhas falantes. É... Tem vários puzzles que envolvem você bater em galinhas e jogar elas nos seus determinados currais. E você tem a galinha capetão. Que é bizarro. Que é bizarro. Exatamente. Eu não vou exatamente expoilar sobre a galinha capetão, né? Porque faz parte da história e sobre o que está acontecendo. Mas sim, existe galinha capetão. Né? E existem superpoderes de galinha. Você pode se transformar em uma galinha. Tem inclusive skin de galinha, né? Existe skin de galinha. Exatamente. Existe tanta skin de roupa de frango pro personagem principal, né? Lá pro Manolo. Como ele também se transforma em uma galinha. Você se transforma em uma galinha. Exatamente. Exatamente. Inclusive, a transformação de galinha é até fundamental se você quiser catar tudo no jogo. Exatamente. Tem certos lugares do jogo que você não passa se você não se transformar em galinha. Isso. Isso. Exatamente. Você ainda pode voar com a galinha. Porque você ganha superpoderes de voo com a galinha. Então, assim, a forma mais fácil de você catar os colecionáveis do jogo, né? E power-ups e tudo. É basicamente sair voando com a galinha. E ela voa, bate, taca-bomba, enfim, essas coisas. Coisas de galinha. Ah, claro. Taca-bomba é coisa de galinha. É coisa de galinha. Com certeza. É isso. Tem muita coisa de galinha lá, Camille. Muita coisa. Muita coisa. Muitas coisas. Muitas comidas. Puzzles. E elas estão sempre presentes, de alguma forma. Uma das coisas mais legais do Guacabili era o cinema de batalha, né? Lembra que eu gostava bastante aqui. Esse cinema de batalha meio luteador dele. Era divertido. E memes, né? Que envelheceram mal. Porque tem megusta no jogo. É. Caralho, é verdade. Cara, eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido disso, realmente. O cinema de cinema foi legal porque referenciazinhas, né? Não só tem várias referências a jogos também, né? Tinha referências a Mario, Mega Man, Zelda, Castlevania. Vários tipos de referências diferentes nos pôsteres, né? Como também tinha referências de memes. Porque, sei lá. Isso realmente envelheceu mal pra caramba. Envelheceu mal as referências. O jogo ainda é muito bom. Sim, exatamente. As referências envelheceram mal. Eu queria jogar o 2. É, eu não joguei o 2 ainda. O 2 já saiu? Também não. Já? Pô, tem no Game Pass, cara. Ah, o 2? Eu não sabia, não. Vou dar uma olhada. O 2. Cara, eu achei que o 2 não tinha saído. Não, tinha sim. Tem o sistema de batalha todo feito em combos. E aí você tem vários tipos de especial diferentes que você pode ficar emendando pra você continuar. É, tem uns combos bem bizarros, né? Sim, sim. Mas é muito maneiro. Bate, bate, joga. Bata combo. Bate, bate especial. Combo, joga de novo. E fica emendando, emendando, emendando. Mas funciona muito bem. E é divertido. E tem uma coisa também que vale. Trilha sonora de Rômulo de Prisco, sempre falo. O cara que fez a trilha sonora de Need for Speed, Unreal Tournament 3 e outros jogos. Tudo bem que a trilha sonora é mais focada mexicana, mas é muito boa ainda, assim, a trilha sonora de Guacamelee. Graças a Rômulo de Prisco. É muito boa mesmo. Agora, a gente indo, vamos falar também de jogos que tem, a gente vai falar ainda, indo pra lá e pra cá, como eu disse, de referência e tudo mais, mas também tem jogos que são focados em galinha. Ah, sim, inclusive eu esqueci desse detalhe. Esses jogos que a gente tá recomendando, ou que, enfim, a gente tá falando sobre agora especificamente, porque eu tinha botado isso no próximo jogo. Mas a gente fala isso retorativamente. Tem um jogo famoso, recente, chamado Bomb Chicken. Vocês sabem que jogo é esse? Não. Galinha Bomba? Não. Não, não conheço. É bem legal esse jogo, ele só não tem muito tempo, né? Ele é um jogo indie, tá? Feito por um cara chamado Nitrome, que era conhecido por fazer jogos em Flash, ele fez Shovel Knight Dig e outros jogos. Foi feito na Unity esse jogo, ele é todo 2D, Sprite Art. Mas ele é basicamente um jogo de plataforma que o protagonista é uma galinha, tá? Que é tipo uma aberração genética lá qualquer, que ela bota bombas no lugar de ovos. E toda a mecânica do jogo é baseada nisso. Então você não pula no jogo. Você faz uma fila de bombas e você sobe. E aí você pode ir pra plataforma, entendeu? Que você precisa ir. E todas as mecânicas, vocês botam a bomba e chutam a bomba, né? O jogo é side-scroller. Então, e você tem que tomar cuidado pra você levantar essas bombas, porque faz aquela explosão de cadeia, né? Tipo o Bomberman. E, enfim, você tem puzzles pra resolver, você tem que tomar cuidado pra você não se explodir e matar inimigos, etc, etc. Então o objetivo do jogo é esse, você ir passando das fases, botando ovos, que na verdade são bombas, e passando das desafias de plataforma como esse. É um jogo bem bonitinho, bem legal, assim, bem carismático. É quase um Bomberman com galinhas, né? E começa tranquilo e vai ficando mais desafiador com o tempo. É um jogo super fofinho, tem pra Switch, tem pro PC, tem o porra todo. Então depois vocês olham em Bomb Chicken. E aí, eu tinha até botado aqui o score, que a gente tem que começar a avaliar os jogos. De 1 a 5 ovos pra galera jogar, beleza? A nossa avaliação aqui no jogo de frango. E o Bomb Chicken eu daria de 4 de 5 ovos, da avaliação. Porra? Ah, bom jogo, bom jogo. E aí eu digo Guacamili, de 1 a 5 ovos, quanto vocês acham que vale? 4 ovos. Eu também acho 4 ou 5 ovos também. 4 ovos. Star do Valley, eu acho que já pode ser 5 de 5, né? 5 de 5 ovos. Certamente. 5 ovos. 5 de 5 ovos, é obrigatório, ainda mais a produção de galinhas. Só não dá pra botar meia dúzia, porque não deixa. Porra. Vamos mudar então a avaliação pra meia dúzia, pode ser. Não, então uma dúzia, pronto. A nossa avaliação vai ser de 1 a 12, pode ser? Ai, caralho. Tá, então vai ser de 1 a 12, eu vou mudar aqui, tempo real. Então eu diria que o de galinha, o de galinha, o Bomb Chicken tá 7 de 12 ovos, pode ser? 7 de 1 a 12. Star do Valley, 10 de 1 dúzia ou 12 de 1 dúzia? Uma dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia. Beleza. Uma dúzia. Star do Valley é 30 ovos por 10 reais, porra. Beleza. Igual a Camili, quantos ovos de 12? 9 ovos de 12. É, pode ser, tá, é razoável. 9 de 1 a 12. A nossa avaliação escala frango aqui da Game FM, beleza? É, o que mais? Então Luiz, falei de Alfred Chicken, que eu só vi e nunca joguei esse jogo. É, Alfred Chicken é um jogo que foi lançado lá pros anos 90, né? A versão, se não me engano, a versão mais famosa dele é a de Super Nintendo, tá? Mas ele lançou pra Amiga e todos esses consoles 16... O jogo europeu. Dessa é, isso, exatamente. O jogo europeu. O protagonista é o Alfred Chicken, que ele é uma galinha. Uma galinha vermelha, mas, enfim, deixa isso gelado pra um momento. Que ele foi sugado, junto com um monte de ovos, por um mundo alienígena bizarro, cheio de balões e coisas estranhas. E é um jogo de plataforma, em que você tem que estourar os balões pra poder passar de fase. É isso. É um jogo... O jogo é até bem primário, digamos, pra um console da envergadura do Super Nintendo, né? Ele é até bem simplão. Mas é isso, é divertidinho e é bobinho. Não tem muito mistério, não. Mas vale só por ter sido um dos poucos jogos que realmente tem galinha como protagonista. Qual a sua avaliação na escala de ovos? Eu diria... Meduzi. Meduzi, beleza. Meduzi. Inclusive tem Alfred Chicken pra Playstation, pelo que eu tô vendo aqui. Isso é bizarro. Agora a pergunta é, os balões são os aliens ou não? Não, mas você usa os balões pra passar de fase, pra algum motivo. Senão seria muito bereza ele matar os... É isso. E eu não lembrava, mas tu falou que em custom robô tem o robô galinha? Tem o robô galinha. Tem o robô galinha. Na verdade é porque, assim, os robôs, né, você pode customizar ele com vários frames, né? Armaduras, pedaços e tal. E você tem várias armaduras secretas, que você só habilita lá depois que você zera a história, lá no Files em todas as dificuldades e tal. E uma das últimas armaduras que você habilita e compra é a Chicken Heart, que é em inglês pra coração de frango, que é uma armadura toda temática de frango, literalmente. E por acaso ela não é uma armadura ruim. Eu já usei ela várias vezes jogando, tipo, torneios e tal. E ela funciona até muito bem. Mas ela é toda frangosa mesmo. Ela tem literalmente o formato de frango e tal, e atira ovos e o caralho. Se você procurar, tipo, procura por Chicken Heart Custom Robô no Google, que vocês vão ver que ela é bem frangosa. Por acaso, saudades de Custom Robô, né, cara? Saudades de Custom Robô. Custom Robô é muito bom. Vou jogar de novo. Eu lembro que eu fiquei... Engraçado, não lembro de ser armaduras. Eu devo ter. Porque eu grindei que nem o filho da puta pra zerar essa porra. Porque eu lembro que depois de ser zero o jogo, tem aqueles campeonatos lá que são difíceis. Isso. É, tem tipo um post-game, né? É, uma Battle Frontier aí dos robôs. Isso, exatamente, exatamente. Uma das grandes perguntas do mundo dos frangos e da galinha é aquela velha história. Por que a galinha atravessou a rua? Ah, não. E aí, para responder essa pergunta, criaram o jogo Crossy Road. Porque Crossy Road é basicamente Frogger, só que com uma galinha. O primeiro bicho é uma galinha, né? Cara, Crossy Road é Frogger com um modo infinito, né? Que tem algumas mecânicas diferentes de Frogger, mas o básico é Frogger. Sim, você começa com uma galinha, mas você pode ter vários outros bichos. É só, tipo, cruzar a rua mesmo. Mas a pergunta é, por que você atravessou a rua? Eu não sei. É basicamente chegar ao outro lado. Ele nunca chega no final, né? O jogo é infinito? Não, o jogo é infinito. Sempre haverá mais uma rua para atravessar. E se eu não me engano, ele começou no... Aliás, ele só tem no mobile até hoje, se eu não me engano. Não, cara, eu já vi arcade dele, tá? Sério, caralho? Sério, lá no... Lá no Hot Zone tem arcade de Crossy Road. Cara, porque foi sucesso do caralho. É verdade, eu já vi também. Se eu não me engano, o Crossy Road foi um dos primeiros jogos a ter aquele estilo gráfico que ele tem, que é tipo, metida Minecraft, sabe? Mas não é Minecraft. Super low-poly. É, tipo low-poly cuboid. Se eu não me engano, foi um dos primeiros jogos a ter esse tipo de gráfico, né? Que se tornou tão bom. E o Crossy Road, ele não foi o primeiro, eu acho, nisso. Não, não foi, mas ele foi um dos primeiros a popularizar. Não, 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 eu tô falando de outra coisa. Da maneira como ele monetiza o jogo. Você pode comprar os bichinhos, mas você vai ganhando uma moedinha que você vai coletando enquanto você tá jogando. Você usa essa moedinha pra poder comprar um slot machine e uma loot box, né? E conseguir pegar o bicho que você quer. Mas você pode comprar o bicho diretamente. Só que o que eles fizeram de muito bem feito foi a questão do você assistir o vídeo quando você quer. O Crossy Road não tem um anúncio que ele aparece no meio do nada. Ele aparece só quando você quer. Ele pergunta, olha, você quer ganhar o dobro de moedinhas e assistir esse vídeo ou não? Entendeu? Ele nunca vai jogar um anúncio na sua cara. Ele vai pedir pra você pra você assistir o anúncio. Entendeu? E eu acho que isso foi uma coisa genial que eles fizeram. E isso é uma parada que com certeza fez o jogo ganhar muito dinheiro. Que eu acho uma forma inteligente. Eu também não gosto desse tipo de monetização que o pessoal entulha o jogo de propaganda ou então faz você ficar clicando sem querer na propaganda pra dar dinheiro, sabe? Isso é muito estúpido. Eu acho muito mais legal exatamente isso. Inclusive, ah, e qual é a sua avaliação do Crossy Road em número de ovos? Ah, uns oito. Oito ovos. Oito de uma dúzia, beleza. Inclusive, falar em jogo mobile, tem duas bizarrices que eu queria compartilhar com vocês, tá? Em pesquisa que eu fiz pra esse episódio. Porque como eu falei, a gente tá fazendo aqui um bate e volta, estamos falando de alguns jogos, estamos falando de alguns casos de frango, né? De modo geral. Mas, na minha pesquisa de dois jogos de frango especificamente, encontrei duas coisas muito bizarras que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas que tá até na capa. Que é Frozen Anna Sopa de Frango. Sabe aqueles jogos de mobile? Eu ia te perguntar por que cacete tem a Anna na capa do podcast, mas eu deixei pra lá porque ela tá aparecendo. Como ela tá aparecendo com a Malone do Zelda, eu fiquei, tá, deve ser. Sabe aqueles jogos de mobile sujos que o pessoal faz de, tipo, Elza grávida, sei lá, dentista. Dentista, não sei o que aí, tá. Então, eu sem querer encontrei o Frozen Anna Sopa de Frango, tá? Que tá num site chamado Jogos Online de Menino, é sério. É basicamente um desses jogos de mobile sujo, piratas, em que você tem que fazer uma sopa de frango com a Anna. Sendo que, na realidade, você não faz sopa de frango, você faz uma sopa de linguiça. Mas eu não sei porquê. Mas é tudo sopa de frango. Só que o que me deixou puto nesse jogo, puto, e até, eventualmente, gostaria de mostrar esse jogo, é que ele, tudo nesse jogo, eles fazem pra você clicar no lugar errado e, digamos, fazer uma propaganda. É impressionante. Eu não tô zoando. Você vai começar o jogo, a opção play tá lá em cima num canto. A opção aí embaixo é Play Games. Aí, quando você clica, você vai pro site do jogo. Aí, você fica assim, tipo, tá. Aí, quando você decide play e vai começar o jogo, a opção que continua é a X. Você vai ter que apertar X pra continuar. E não, tipo, botar um gigante falando, sei lá, vai. É muito estranho, cara. Enfim, é um desses jogos piratas. Mas eu achei tão surreal essa porra de Frozen Anna Sopa de Frango. É isso. Pode botar no Google. Deve ter alguma coisa a ver com o meme Chicken Nudel Soup, não? Não sei, cara. Tem a parada do... Como é que é? Winner Winner Chicken Dinner, né? É, pode ser também. Porque os vencedores... Mas eu não entendi a questão dos botões, como é que é? Eles fazem de tudo pra você clicar no lugar errado. É, de qualquer forma. É Dark Paner. Isso. Isso. É, exatamente. Pra você clicar no lugar errado, entrar na propaganda, acessar os links, entendeu? É isso? Tanto que eu falei, o X, que é uma opção que normalmente é pra fechar ou pra você voltar, é a opção que continua, entendeu? É um jogo extremamente tóxico. E nessas buscas... Tóxico. Enfim, eu recomendo ou não pra vocês, Frozen Anna Sopa de Frango aí, pra quem quiser. Esse sim é um jogo de frango de verdade, beleza? E uma outra coisa bizarra é que, nas minhas pesquisas, eu encontrei um vídeo no YouTube, beleza? Chamado VW24280, tá? Que é um caminhão. Que é basicamente esse caminhão no transporte de frango, atolado na estrada e fechado na BR. Eu achei um canal, tá? Que só tem vídeo de Eurotruck Simulator. E basicamente, Eurotruck Simulator versão Brasil, né? Que o pessoal fez mod e tudo mais. E esse vídeo, que tem uns 300 mil views, ele tem vídeo de um milhão encaralhado, é basicamente ele com um caminhão cheio de frango, andando numa estrada de terra fudida, ele, tipo, passando o desafio, digamos assim. E é isso. E é um caminhão cheio de frango mesmo, tipo, é um caminhão de transporte de frango. Então a gente tem que lembrar que sim, os grandes caminhoneiros aí brasileiros, que levam os frangos aí pra gente poder comer. Então, nossa, nós os saudamos, entendeu? Vida longa a eles. E se você quiser, você pode ter a experiência de um transportador de frango diretamente no videogame. Olha só onde a gente chegou, cara. É profundo até, eu diria. A gente trabalhou muito pra isso. Pois é. Então a gente tem... Pra chegar nesse ponto da humanidade. Exatamente. Então a gente tem aí como recomendações, é... Easter eggs aí da Game FM. Haha. Frozen Anna, sopa de frango. E VW 2480 no transporte do frango. Se você botar transporte do frango e Eurotrucks, sei lá, você acha o vídeo. Ah, o vídeo é legal, não é demais, mas é muito doido você ver que, tipo, é um caminhão cheio de frango e o cara fazer um transporte do caminhão cheio de frango. Agora, continuando as citações malucas aqui, né, que a gente vai fazer, não necessariamente os jogos. É... Eu queria falar rapidamente de um modo chamado Chicken, tá? Um modo chamado Galinha. De um jogo chamado Demolition Racer, que eu não sei se vocês conhecem. Existe o Destruction Derby, e esses jogos de demolição, né, de carros de destruição. Eu sempre gostei muito disso. E tinha um jogo no Playstation 1, depois no Dreamcast, eu acho que tem PC, chamado Demolition Racer. É um daqueles jogos que não envelheceu tão bem, tá? Porque os carros são super moles, eu diria, sei lá, eles batem, eles amassam, eles voam longe. Não é que nem Destruction Derby, que eu diria que a física é um pouco mais realista. É uma física meio cartunesca, talvez. Mas o jogo era muito bom, e ele moldou a minha trilha sonora de metal industrial. Hardcore, que eu gosto também. A trilha sonora, que é do Fear Factory, né, que quem jogou Carmajadon também conhece aí. E outros jogos. Fear Factory, que é uma banda maravilhosa, desse tipo de metal industrial aí, mais insano. E também a trilha sonora. Cara, a trilha sonora é incrível. Assim, pra quem gosta de rock e metal, é muito bom. O jogo em si, hoje em dia, eu não sei se ele é tão divertido, mas na época ele era muito bom. Mas, entre os jogos de demolição de carro, ele é um dos únicos, beleza? Eu acho que é o único, na verdade, que eu vi com esse modo chamado Chicken. Que é o quê? É um modo muito toido que eu sempre quis ver em outros jogos. Quem jogou jogo de corrida quando era criança, ou que tem, sei lá, demolição de carros, ou danos em carros, sempre andou na contramão pelo menos uma vez, pra ver o que que acontece. O que acontece se eu andar na contramão e bater de frente com todo mundo? O carro explode, o carro voa. Uma das minhas diversões do jogo de NASCAR era isso. O NASCAR 94, que tinha um sistema de danos bem elaborado pra época, era você pegar, começar a corrida da ré, ir lá e bater de frente no pé, que vê todos aqueles carros explodindo em milhões de pedaços, era muito divertido. E esse modo Chicken é isso, basicamente. É o modo de jogo que você tem o grid, que eu acho que era coisa de 20 e poucos carros, era bastante carro até, e você começa a corrida ao contrário. Você tem o grid inteiro na direção certa, e você tá na direção contrária. E o objetivo é você ganhar a corrida, correndo ao contrário, entendeu? E aí parte do desafio é você não bater de frente com os outros carros, explodir e morrer, basicamente. Tu, eu fazia isso muito nos primeiros Destruction Derby que eu jogava. Sim, sim, também. E basicamente foi de sacanagem, porque eu achava muito maneiro fazer isso. Não, é, destruir carros é legal. E sem porque acontecer de dar merda e enfiar porrada num carro que tá vindo a toda velocidade, enfim, é só pela destruição tão zoeira mesmo. Só que esse modo Chicken é exatamente isso, e ele usa, que eu lembre, o tempo, né? Então é basicamente, ele calcula se você tá em primeiro ou em 16, são 16 carros. Ele calcula se você tá em primeiro ou em 16, baseado no tempo que você leva pra dar a volta, entendeu? Então, basicamente, ele conta os carros que estão correndo numa direção, e ele conta os carros que estão correndo na outra direção. Então, basicamente, quem estiver correndo mais rápido, ganha, né? Digamos assim. Seria como se fosse um time trial nesse ponto. Mas a graça é exatamente essa, é um jogo de demolição de carros, que você tem um grid inteiro andando numa direção e um carro andando na outra. Então imagina o absoluto caos que era. Você, tipo, porrava de frente com todo mundo. Era muito divertido. E é o único jogo que eu vi com esse modo aí. Por algum motivo, o nome era Chicken. Não sei exatamente porque se é porque você corre ao contrário, porque tem essas coisas de galinha ser burra e correr aleatoriamente, ou de você, sei lá, tá com medo e você corre ao contrário pra não enfrentar o grid, né? E é curioso você ver que aquele Wreckfest, né? O último jogo que tem aí, que é muito bom, da Bugbear, o pessoal que fez o Flatout, né? Eles até pediram pros caras implementarem o modo Chicken aí no jogo. Pelo menos se fosse um Chicken, metade do grid. Que eu acho que seria muito foda se tivesse metade do grid correndo pra um lado e metade do grid correndo pro outro. Isso sim, daria umas corridas muito doidas, né? De explosão de carro. Só que eu achei curioso, que eu achei até um tópico sobre isso. Os desenvolvedores falando que não tem como. Porque o jogo é feito pra correr só de um lado. Tipo, a pista, a direção de contagem de tempo. Eles falam que eles iriam ter que literalmente reprogramar o jogo inteiro se eles quisessem fazer esse modo. Porque ele ia ter que começar a contar a corrida pros dois lados. E eu achei curioso isso do ponto de vista de game design. E aí eles falaram, foi mal, gente. Quem sabe num próximo jogo. E eu fiquei pensando, caralho, o Demolition Race, por mais que ele fosse cagado pra implementar um modo desse jogo, não é tão simples assim, né? Se for pra pensar. Mas até aí, modo chicken, né? E falando em galinha, a gente também tem uma outra galinha. Que não é literalmente uma galinha, mas foda-se, é galinha. Muito famosa num mundo dos games. Que são chocobos, né? Né? É bem galinha, né? É galinha sim. É um frango gigante. É o frangão. Frangão, frangão. Vamos dizer que eles não comem chocobo. Acho que comem, né? Cara, boa pergunta. Eu acho que comem... Eu nunca vi eles comendo chocobo, não. Só fazendas de montaria. Final Fantasy Lightning e sopa de chocobo, não tem não? Nunca vi. Sinceramente, não posso afirmar com certeza que eles não comem chocobo. Mas eu não me lembro de ter visto, não. Levando em consideração que são animais de criação, com certeza comem. Se não, comem só os ovos. Porque chocobo bota ovo... Eles tratam chocobo como montaria. Ué, tem gente que come carne de cavalo? É. Mas aí também, né, cara? A gente come carne de morcego aí, a merda que deu. Eu acho que tem, mas... Eu acho que tem sim. Eu tô procurando aqui as receitas de Final Fantasy XV, né? Que é um jogo que você ativamente faz comida. E eu tô pensando aqui... E você tem, deixa eu ver aqui, você não... Eu acho que você não tem literalmente chocobo. Eles chamam de carne. Mas eles tem pratos que se chamam chocobo, sei lá. É isso, a princípio... Eles chamam de steak, essas coisas. Então, eu acho que é porque no mundo do Final Fantasy existem animais normais, talvez. Não é que nem Pokémon. Porque eles tem bife, né? Não, existem outros tipos de animais. Eles tem camarão. É uma parada meio bizarra. Ah, mas é, eu acho que eles não tem chocobo. Eles, tipo, literalmente comendo chocobo. Não deixa de ser um frangão grande, né? É. São galinaços. É, é. Não, é o que eu falei. Com certeza comem chocobos. Com certeza. Mas... Eles usam mais como botaria. É, eu acho que eles devem comer, mas eles devem manter escondido que nem Pokémon. Né? Porque o Pokémon, às vezes, deslizou. Opa, dá pra comer uma Magikarpa, entendeu? Comer umas paradas. Um Pidgey assado. Um Pidgey assado. E aí, depois, eles fizeram... Ah, não, não. É, sei lá. Ah, a gente não come, não. É, tipo, é caô, tá? Eles, ah, tipo, considerando que não existem animais no mundo de Pokémon, né? Eles comem Pokémon. Ou então, todo mundo é vegetariano. Você tem que escolher. Ou outro, cara. Comer aquelas... Aquelas pelletzinhas do Broc. É. Ou, como é que é? Os donuts, que são bolinhos de arroz do Broc. É. E só a título também de... Também de referência, a gente tem os Peco-Pecos, né? Do Raganarok também, que são chocobos, basicamente, né? É, eles são meio que como se fossem avestruzes, né? Mas eu já vi muita gente chamando de galinha mesmo. É tudo galinha, porra. Avestruz é galinha, né? Ah, é tudo galinha. É tudo galinha. Dinossauro é galinha, avestruz é galinha, chocobo é galinha. Inclusive, só porque eu não sei se eu vou ter oportunidade de falar isso alguma vez, mas os chocobos têm muitos jogos de chocobo, né? Por algum motivo. Eu não sei porque exatamente eles estão tão populares. Ah, porque eles são mascotes, o japonês se amarra neles, e é isso aí. Tanto que tem chocobo dungeon, chocobo racing. Entre todos os Final Fantasy, eu acho que o que repete chocobo, né? Eu acho que é a única coisa que literalmente aparece em todos, se não me engano, né? Até no King. E o Cid aparece? Não, o Cid aí não aparece em todos, aparece? O Cid aparece em todos. Sim, aparece algum Cid em todos. Caralho, todos? Eu não lembrava, né? Todo Final Fantasy, todo Final Fantasy tem um Cid, independente do que for. Ele, às vezes, é homem, às vezes, é mulher, às vezes, é um mendigo, às vezes, é um cara importante. Às vezes, ele tá lá, às vezes, ele te ajuda. Sempre tem um Cid e chocobos. Chocobo não tem desde sempre. Chocobo, se não me engano, começou a aparecer, acho que só no 4. Não, eu acho que chocobo começou a aparecer quando chocobo começou a existir, né, porra, também. Porque eu acho que chocobos não existiam antes. Não existe, chocobo não faz no Fantasy I, por exemplo. Mas existe Cid. É, mas a partir do momento que existiu chocobo, eles não sumiram mais. Tanto que até no King, tem corrida de chocobo, meu caralho. Sim, sim. Inclusive, eu joguei chocobo Racing e eu lembro que era só K, né, ele era meio esquisito porque o jogo era 3D, os sprites eram 2D, mas os sprites eram minúsculos, né, porque na teoria Mario 64 era esse também, mas pelo menos no Mario 64 eles fingem que o sprite é mais 3D. Só pra, só pra passar uma, uma, uma previsão, o chocobo começou a aparecer no Final Fantasy 2. Desde então não parou mais. E detalhe, o chocobo Racing, cara, o chocobo Racing acho que até vale jogar se você for muito fã no Final Fantasy, até porque você pode jogar com o Squall e com o Bahamut por algum motivo, você pode correr. Na verdade um vilão joga o Bahamut, né, porque foda-se, e tem musiquinha, e quando você termina a corrida, tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã, tipo, desnecessário. É. Mas é aquela coisa, eu joguei todos os jogos bizarros, inclusive, sei lá, Bomberman, Fantasy Race e Mega Man, Battle of Chase, coisas assim, tipo, sei lá, eu não me orgulho de ter jogado. É. Mas continuando a falar de ver frangos, beleza, tem mais aqui um jogo, mais um jogo não, no caso agora é uma empresa, que a gente tem que falar, não podia ficar de fora, né, gente, que é o KFC, né, a gente falou de KFC, a gente tem que falar de KFC de novo. Cara, Kentucky Fried Chicken, frango no nome, o rei do frango, a gente pode falar aqui do Hotentender, pode falar de outras coisas, mas querendo ou não, o rei do frango mundial é o KFC, a gente sabe disso, né, e esse episódio não é patrocinado pelo KFC, apesar do que eu gostaria, queria muito que fosse, mas... Paga nóis. Mas Hotentender é melhor. Seja aparecendo no... A gente nunca vai conseguir o patrocínio com essa atitude, entendeu? KFC é hardcore, tá? É hardcore mesmo. Porque a gente, tudo bem, a gente tem Burger King, que tinha jogos, McDonald's, a gente tem, sei lá, fast food, de modo geral, tem alguns jogos perdidos, mas o KFC... É, advergames, né? É, mas o KFC, ele dá sempre um passo além, né? Como eu falei, além do KFC do Crazy Taxi, que eu acho que é uma coisa que muita gente lembra, eles têm, pelo que eu vi, dois jogos, um deles eu descobri pra esse episódio e o outro eu já conhecia, que virou meio que famosinho numa época. O mais famosinho é o que saiu não tem muito tempo, né, que é o Dating Sim do KFC, que é pra você comer o cu do Cornel Sanders, basicamente. Que é o I Love You, Cornel Sanders, a Finger Licking Good Dating Simulator. Porque eu não sei se vocês lembram, a Finger Licking Good, né? Meu Deus do céu. De lamber os dedos, né, é o slogan do KFC. Porra, de lamber os beijos. Esse jogo existe, é gratuito, tá na Steam, beleza? E é bem feito, é bem feito esse jogo. Eles chamaram pessoas que são especialistas em Dating Sims, e fizeram o Dating Sim do KFC, você é tipo um aspirante a KFC, foda-se, da escola KFC de frangos, e o Cornel Sanders é tipo um senpai lá, gostosão, entendeu, novo. E sim, o Cornel Sanders foi uma pessoa que existiu, tá, gente? Tipo, ele é uma pessoa, o Ronald McDonald não existiu, só nos seus pesadelos, agora o Cornel Sanders existe, existiu, né? Que era o cara que fez o KFC. E, foda-se, a personificação dele, né, que é meio que o mascote da empresa, ele, que é o cara que tá no KFC, ele é um dos senpai lá, que você basicamente, uh, sabe? E o seu objetivo é meio que tentar ter um date com ele. E aí tem a equipe rival, que fica tentando te fuder lá, e você tem os amiguinhos lá, que fazem receitas com você, parece uns monstros que você tem que derrotar. É um jogo muito doido, é um jogo que foi feito para o pessoal fazer streaming, isso é fato. Ele foi feito para fazer streaming, ele foi feito para fazer memes, entendeu? É um jogo meio maluco, não sei se, mas quem tiver muita curiosidade de jogar, gostar de dating sim, ou quiser, sei lá, passar a quarentena aí, tentar comer a bunda do Cornel Sanders, apesar que... Ou ser comido por ele. Talvez deve ter um patch para isso, mas... É, claro. E assim, basicamente eles falam de receitas de KFC, de frango, tem piadas de frango para todos os lados, obviamente, e tem o Cornel Sanders, que você pode tentar ter um date com ele, né? E é um jogo que foi feito pelo KFC, entendeu? Eles aqui, tipo, não é alguém que fez o jogo para zoar, fizeram o jogo mesmo. Eles pagaram para alguém fazer o jogo distribuindo de graça, então assim, é, quem quiser. E um outro jogo, tá? É exclusivo de Oculus Rift, beleza? Exclusivo, ok? Ou seja, você tem que pagar 3 contos para jogar o jogo, que é o KFC The Hard Way, que é basicamente uma dessas experiências, mas é um jogo completamente insano. Ele vale a pena jogar só porque ele é completamente doido. Ele não dura muito tempo, eu acho que em uma hora ou menos, até meia hora, uma hora se zera ele. Mas basicamente, é tipo um escape drone. Você tá preso lá num lugar KFC, tem um monte de memes e coisas bizarras de KFC para todos os lados, e basicamente você tem que aprender a fazer o frango do KFC para poder sair e terminar o jogo. Então eles ensinam aí, claro, nesse ponto é propaganda. Não, porque a gente tem frango selecionado, eles têm o frango com osso, o frango sem osso. Aí você mostra que você tem que marinar o frango, passar na receita secretas das ervas, aí fritar, botar na luzinha, não sei o que, blá, blá, blá. E você tem que, sei lá, tudo isso você faz em VR para você ter a experiência realista de um funcionário do KFC. Entendeu? Uau. Era tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria no meu equipamento. Foda-se, Half-Life Alyx. Beleza? Foda-se, Half-Life Alyx. O meu negócio é KFC The Hardware, você fazer frango frito virtual. E olha, quem já fez frango frito na realidade sabe que não é fácil. Faz muita sujeira. Dá para fazer, mas não é fácil. Mas aí ficam as nossas duas sugestões. Olha, eu diria que esses jogos merecem talvez meia dúzia de 12 ovos, tá? Mais pelos memes. Mas eles são gratuitos. Agora, você quer entrar na Deep Lord KFC? Você quer, tipo, não, cara, eu sou ultimate KFC fan. Tipo, jogos de frango, literalmente. Existe o perfil KFC Gaming no Twitter. E eles têm um canal no Twitch também. De jogos. É. É KFC Gaming. É basicamente um perfil câncer de memes e games. Eles ficam fazendo piadinhas e tudo mais. Mas é um perfil oficial do KFC, beleza? Que é voltado para games. E eles fazem gameplay dos jogos deles, né? Para piadinhas envolvendo KFC e jogos de videogame. Mas eles também fazem gameplay dos jogos deles. De jogos deles e outros jogos. Então no canal do Twitch deles, do KFC Gaming, existe gameplay de jogos, sabe? Fortnite, Jogos do Momento. E normalmente, ou eles chamam um youtuber famoso, né? Um streamer famoso para participar. E aí fica tudo lá KFC, patrocinando KFC. Ou eles chamam pessoas aleatórias. Existem casos de pessoas, sei lá, a pessoa aleatória, ela bota um balde de KFC na cabeça. E fica jogando. Tipo, o cara faz dois furos no balde de KFC e fica jogando. Então a câmera... É isso. Como é que é o nome? A facecam. Mostra o cara com balde de KFC na cabeça jogando no jogo. Uau. É, ultimate jogos de frango, né, cara? Vai me dizer que não. Eu acho que todo jogo que você joga com um balde de KFC na cabeça imediatamente se torna um jogo de frango. Pois é, se torna um jogo muito melhor. E falando em frango, né, a gente tem mais alguns jogos aqui para comentar. Um deles é o Mort the Chicken, tá? Que está aí também na capa. Que apesar dele ser uma galinha, que seria um hen, ele chama de chicken porque foda-se. Por que esse jogo é relevante? Primeiro que o jogo não é muito bom, tá, gente? Esse jogo é bem... mais ou menos, tá? Ele é muito curto, ele é meio esquisito. Mas esse jogo merece destaque por alguns motivos. Primeiro, eu lembro... Eu nunca tive esse jogo, mas eu lembro quando eu era criança. Eu vi esse jogo pra vender por aí. Porque sabe quando o pai vai lá no camelô comprar jogo pirata e fala Pô, quero comprar um jogo pro meu filho. Não pode ter violência, ele tem que ser fofo. Esse tipo de coisa. Aí o pessoal sempre dava com o jogo do Bob Esponja. Pois é, antes do Bob Esponja era Mort the Chicken. Então assim, Mort the Chicken era um daqueles jogos que era pra criancinha mesmo. E aí como tinha um franguinho feliz na capa e o jogo era todo fofinho, você tem que salvar os franguinhos, o pessoal fica... Ah, esse aqui. Então, coitado das crianças que infelizmente ficaram com esses jogos aí na mão. Né? Mas, o que é interessante desse jogo, e eu não sei se o Luiz sabe, é que o criador de Mort the Chicken é o Ed Anunziata. Você lembra quem é Ed Anunziata, Luiz? Ué, do Echo the Dolphin? É. Mort the Chicken é o terceiro jogo que não é Echo the Dolphin, né? Seria o segundo jogo. Ou seja, o criador, o Ed Anunziata, o criador de Echo the Dolphin, ele fez basicamente Echo the Dolphin, Tiny Tank e Mort the Chicken. Esses são os jogos dele. Então, sim. Que merda. É do criador de Echo the Dolphin. Morte da Chicken. O que deixa ele ainda mais bizarro. Devia ter ficado só fazendo Echo the Dolphin mesmo. Echo the Dolphin nem é tudo isso. Ó. Cara, eu achei... Não é, cara. Achei chadíssimo. Eu sempre gostei de Echo the Dolphin, cara. Não sei se eu... Achei... É bonito. Na hora da época, eu achava lindo, mas... Cara, o final de Echo the Dolphin é muito doido, cara. Por isso que eu gosto do Echo the Dolphin, porque ele é louco. E o 2 que viaja no tempo, cara, é muito foda, mano. Eu acho Echo the Dolphin... Mas se ele é um jogo difícil, escroto, eu sempre gosto muito de Echo the Dolphin, porque o jogo é insano. Enfim, a história de Echo the Dolphin fica pro outro dia. Mas ele, basicamente, depois que ele fez Echo the Dolphin, ele fez uma empresa chamada End Now. E essa empresa só fez dois jogos. Que foi Tiny Tank, que é um jogo bem legalzinho pra Playstation 1. E Morte da Chicken, que eu não sei porque ele fez. Eu acho que é porque ele devia, sei lá, tá drogado. É... Banho de sais. Mas, basicamente, a história também envolve aliens, porque, obviamente, envolve aliens. E, basicamente, é o mundo das galinhas, tá? Tem o mundo das galinhas lá. E o mundo das galinhas tá sendo invadido por aliens. Sendo que esses aliens são cubos coloridos. Cubos. Sabe um cubo colorido? É isso. Os cubos coloridos são aliens. E eles falam. E, basicamente, eles viram que no mundo das galinhas os cubos são maltratados, sei lá, tipo pedras de gelo, essas coisas. E eles acharam, tipo, ah, vocês estão sequestrando e destruindo os nossos cubos filhotes. Né? Seria, tipo, os bebês cubos. Então, por isso, a gente vai roubar todos os seus filhotes também. Então, os aliens cubos roubam os bebês filhotes, né? Os galinhas, os pintinhos. E é isso. Eles aprisionam todos os pintinhos como retaliação, porque eles estão, entre aspas, machucando os bebês cubos no mundo das galinhas. Essa é a história do jogo. A parte mais interessante do jogo é a história do jogo. Isso é fato. É um jogo de plataforma 3D bem basicão. E o objetivo dele é você pegar todos os pintinhos e voltar para o início da fase. Ou seja, Sonic 3D Blast, basicamente. E o jogo é fácil, não tem nada especial, entendeu? É, como eu disse, é o jogo que os pais com próprias crianças meio que ficam quietos. E é isso, basicamente. O jogo é super curto. Quando você termina, os cubos pedem desculpas, porque foi tudo mal entendido e acaba o jogo. E é isso, basicamente. E a minha avaliação para o jogo, eu diria que é 5 de 12 ovos. Talvez 4 de 12 ovos. É um jogo bem... Vale mais por esse pequeno rodapé na história de Echo do Dolphin. E tem o rodapé do rodapé, tá? Que é o seguinte, tem um jogo, e isso, na verdade, eu diria que é a melhor coisa que saiu de Morta the Chicken. Tem um jogo muito doido, que eu recomendo vocês darem uma olhada, chamado Pizza Tower, Torre de Pizza, né? Que ele surgiu como um demo na Sage, que é, enfim, fangames de Sonic, essas coisas. Mas ele não tem nada a ver com Sonic. Aliás, ele tem velocidade, mas ele é basicamente uma mistura de Wario com, sei lá, com Burger Time. É um jogo meio maluco. Que basicamente, você é um pizzaiolo lá que tá na merda e você tem que encontrar os ingredientes secretos. Esses ingredientes secretos vão te salvar. Então é isso. Só que o jogo é super ultra animado. É muito bonitinho o jogo, tem a transição muito foda. e, cara, procurei na internet, é muito doido o Pizza Tower. É um jogo bem interessante. Ele ainda não saiu não, mas os demos que já saíram são bem legais e a transição era muito boa, como eu falei. Mas a curiosidade é a seguinte, um dos power-ups do jogo é o Morty the Chicken. Foda-se, não tem nada a ver. Ou é. Detalhe, o criador do jogo, por algum motivo, talvez memes, né, ele pediu autorização pra usar o Morty the Chicken e eles autorizaram. ele pediu autorização. Então, assim, será que é? Não sei. Mas então você pode habilitar o Morty the Chicken porque a habilidade dele é ele meio que dá uma bicada, né, tipo, a cabeça dele é meio mole, é uma coisa meio esquisita. Então ele faz um movimento assim, tipo, de bicar no chão como se fosse pra atacar os inimigos. Fora também que ele come, ele dá uma ciscada no chão pra recuperar a vida, essas coisas. Então, basicamente, você acha o Morty the Chicken, ele fica na sua cabeça, na cabeça do pizzaiolo e você usa ele pra atacar com esse ataque, tipo, meio que chicoteada da cabeça dele que ele dá. E é isso, ele pediu autorização e os pessoal falaram, beleza, pode usar o Morty the Chicken. É o Morty the Chicken que tá no jogo. Muito doido, né? Muito random. E eu, hein? Pois é, é Jogos de Franco. Então é Canon. É Canon. Jogos de Franco. Bom, é um outro jogo que eu queria comentar, aliás, agora vai ser o Rodrigo que eu vou comentar, porque foi ele que falou do jogo. Eu, sei lá, já tinha visto, mas eu lembrava, que é o Chicken Invaders. Chicken Invaders, cara, esse foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, um PC que eu comprei, sei lá, muitos anos atrás, eu realmente não me lembro quando foi isso, mas foi há muito tempo, porque meu PC não tinha placa de vídeo e ainda era da época do shareware, então era aqueles jogos que todo mundo podia pegar e jogar e isso aí, era distribuído em etiquete, essas paradas. E era bonitinho porque era basicamente um Space Invaders, só que com galinhas, né? Os tiros eram ovos e tal, era uma navezinha que tinha que derrotar os Chicken Invaders. E hoje, assim, quando eu pesquisei sobre esse jogo, que é muito tempo que eu não ouvia, né? Eu descobri que esse jogo é lançado, a última versão desse jogo saiu em 2018 para Android e para iOS. Ou seja, o jogo foi atualizado até hoje, né? Tem versão mais nova do jogo até hoje. Eu achava legal, era bonitinho, bem feitinho para a época, para todas as restrições que existiam na época. E foi o jogo que eu joguei, me diverti, ficou na minha memória por conta disso que eu falei de Chicken Invaders para botar aí na lista, né? De jogos de frango. Agora, o meu comentário desse jogo é o seguinte, que ele tem a coisa que eu também acho estranha do Mostro de Chicken, que é uma opção artística, talvez, que é, cara, procurem depois para o Chicken Invaders e vocês vão ver como é que é desenhadas as asas das galinhas. Porque as asas são como se fossem várias salsichas conectadas. Sabe aquelas penas digitais que são as pontas da asa, enfim, dos pássaros, que parecem os dedinhos, né? Só que quando o cara está com preguiça de desenhar, ele faz um bando de salsicha e cola na lateral do bicho. Aí pronto, são as asas. Então é uma parada bizarra que fica, parece tipo um ET cheio de tentáculo. E o Morto de Chicken tem isso também, que é muito estranho. E o Chicken Invaders também tem isso. Eu, tipo, não entendo por quê. Por que as pessoas fazem isso? Deve ser porque é mais fácil, não? Deve não, com certeza é porque é mais fácil. Para a gente fechar os nossos aleatórios e a gente ir para os últimos jogos e falar mais algumas coisinhas, mais duas coisas aleatórias que eu queria comentar é um jogo chamado CHKN, que na realidade seria Chicken, que é um survival, tá? Que saiu, não tem muito tempo. Imagina Minecraft, tá? Ou o Rust da vida, um jogo de survival, de craft, só que você faz os seus próprios animais. Tá? E o nome é Chicken porque eu acho que o símbolo principal é uma galinha cuboide que tem. Mas, sabe esses jogos de você montar coisas? Tipo, você monta, sei lá, é Brigade, não é aquele jogo de você montar tanques, né? E tem jogo de montar avião que o pessoal faz, você monta cubinhos, né? Tipo, sei lá, Band of Cazooine and Boats. E você tem esse chicken que é de montar animais. Então, você pega cubos e pernas e monta animais, assim, e você pode usar animais muito bizarros e muito estranhos se você usa eles para combater outros animais e explorar o jogo, etc. Enfim, é um jogo muito estranho. Eu não joguei, então eu não posso ter a minha avaliação de ovos, mas é um jogo muito esquisito. Depois vocês dêem uma conferida. É C-H-K-N exclamação, né? Seria chicken. E para fechar as referências aleatórias, é uma bem recente, eu diria que é a mais recente de todas, que é Bleeding Edge. Bleeding Edge, sabe? O jogo que sai agora, Metida Mobile Overwatch, que sai para o Xbox. O Overwatch, da... O Overwatch sujo. Ninja Theory, não é que fez ser lua? É deles. Pois é, um personagem, beleza? Que é a Cass, que é apelidada carosamente pelos fãs de Chicken Lady, a mulher galinha. Porque ela é um fucking frangão. Ela é um frangão, cara. Ela é uma mulher, que ela é russa, e ela foi geneticamente modificada pelo pai, ele fez modificações genéticas nela, e modificações biogenéticas, biogenéticas não é, biônicas, né? Então ele botou partes mecânicas nela, então basicamente ele tirou as pernas dela e botou pernas de galinha gigante. Caraca, ou pernão de frango mesmo? É pernão de frango. Detalhe, ela corre, quando ela corre é muito engraçado, porque ela corre que nem uma fucking galinha. Ela bota, sabe, ela fecha o braço assim, que nem quando a gente imita a galinha e sai correndo, é assim, é tipo um frangão gigante. Tudo bem, eu diria que ela talvez estivesse mais para um dinossauro do que para um frango, mas é meio que a mesma coisa, se você for pensar. E ela ataca com as garras, né, das pernas dela, que são afiadas, né? Então, é isso basicamente, então é engraçado que as pessoas ficam meio que zoando ela e realmente, ela corre que nem um frango, tem que ter piadas de frango por causa disso, por causa dessas pernas de frango que ela tem, mas é um zai muito doido, né, o dia que você passar. E é claro que tinha que ser russo, né, para ter modificações para androides. Claro. Então, tem aqui mais três jogos para falar, beleza? Antes da gente fechar aqui o episódio com nove jogos de frango, tem mais uma surpresa no final, como eu falei. O primeiro desses últimos jogos é o famoso galinho tiquiliro. Vocês conhecem esse galinho tiquiliro? O Tiquiliro? Sim. Sinceramente, não foi um filme que fez super, super sucesso, né? Cara, primeira coisa, alguém lembra de onde vem o Tiquiliro? T-I-K-I-Liro? Porque eu lembro nitidamente, pessoal, galinho tiquiliro, esse é o Tiquiliro. Porque as pessoas não sabiam falar Tiquiliro, né? Que seria, tipo, pequena galinha, pequeno frango. Sim. E eu não sei, cara, eu não sei, eu lembro vividamente de ter um meme, alguma coisa, as pessoas falando de galinho tiquiliro, 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 né? E eu não sei de onde é isso. Eu procurei, eu não achei, eu vi pessoas que tem apelido de Tiquiliro, escrito dessa forma, que tem pessoas fazendo piadas ou zoando o jogo, e por algum motivo quando você escreve Tiquiliro, você acha muita coisa de Tiquiliro, tipo, no YouTube, no Google, ele sabe que se você escrever Tiquiliro, é Tiquiliro, que é muito estranho, mas eu não sei. Tá. E recentemente, coincidência, eu não tava passando, eu passei, meus pais tavam assistindo Tiquiliro passando na TV, enfim, por causa da quarentena. Pois é, curiosidade sobre o filme do Tiquiliro, tá? Foi o primeiro filme da Disney sem a Pixar, 3D, o que eu não sabia, beleza? E só lembrando que a Disney sem Pixar foi que fez Wrecked Half, Moana, Zootopia, que também é conhecido como Beastars USA, né? Enfim, é muito doido você ver. E cara, eu gostei de Tiquiliro, eu não achava ruim, é legal, eu sei dar ok, né? É ok só. É. Ok. Tiquiliro. Se você não tivesse falado, a gente não teria lembrado. É isso. O Tiquiliro é frango, é jogo de frango. O Tiquiliro é uma história antiga lá nos Estados Unidos, Sim, sim. Porque sempre falaram do galinho que achava que o mundo, que o céu ia cair e tal, e aí isso virou uma história, e ficou famoso isso, né? Sim, sim. Inclusive existe um curta da própria Edina que é de 1943, supostamente é baseado, é tipo, é um remake disso. Só que, claro, a história do céu tá caindo meio que foi por isso mesmo, enquanto a história do Tiquiliro tem fucking aliens, então é, sei lá, meio que o céu tá caindo de verdade. Isso. Detalhe, detalhe, vocês aí tão cagando em Tiquiliro, beleza? Só lembrando, a história dele é que o céu tá caindo e ele é nerd, então, haha, então por isso as pessoas meio que ficam zoando ele, e todo mundo zoa ele, e os amigos dele são, sei lá, os merdas, né? Tipo, sei lá, o porco com aparelho, a patinha feia, e acho que tinha mais um, não sei, e todo mundo, sei lá, zoa ele, e na verdade o que eu acho particularmente engraçado é o filme que fazem baseado, o filme que fazem baseado nele dentro do filme, né? Que é, tipo, ele todo bombado, eu sei lá, acho particularmente engraçado, porque estúpido, mas no final dos contos os olhos são reais de verdade, né? e o Chiquiliro lá ganha um Wisp, cara, foda-se, olha pra porra do ET e vai me dizer que não é um Wisp do Sonic Colors, é um fucking Wisp, eu tenho certeza que tem Wisp igual àquilo, que é aquele, o alienzinho lá, laranja dele, cara, é um Wisp, vai me dizer que não é um Wisp, mas basicamente esse alien filhote cai e eles querem, os aliens grandes querem pegar e por isso acontece lá um guerra dos mundos e um cacete, um monte de coisa maluca, e é óbvio que existem jogos, tem dois jogos na verdade baseados no Chiquiliro, e eles são decentes até, eu diria, um é um jogo de plataforma que tem gráficos bem... O Peixe também. Ah, é o Peixe, é verdade, é verdade, amigo Peixe, é verdade, é também, são os Misfits, né, são os tipo, os rejeitados. Os rejeitados. São os rejeitados, é verdade. Cara, é o que eu falei, eu achava o design aceitável, eu diria, a história é meio clichêzona, mas eu lembro que eu achei razoavelmente ok. E por acaso, o jogo de Playstation 1 é bom, cara, o jogo de Playstation 2 não é ruim, ele tem dois jogos, mas assim, em termos de jogos de criança, é maneiro o jogo, sabe, é divertidinho, assim, é simples e tal, mas é, basicamente, passa a história do jogo, tem vários minigames e tudo mais, típico o jogo infantil de plataforma, mas é maneirinho, e muita gente, talvez, que esteja ouvindo aí o podcast, pode ter jogado isso quando era criança, né, foi a infância de muita gente aí, entre jogos Bob Esponja e tudo mais. Agora, pra vocês verem como é que Chicken Little é coisa séria, beleza, não é brincadeira, ok? Eu não sei se vocês lembram, mas Chicken Little era um Summon do Kingdom Hearts, acabou. Já é melhor do que muitas séries. Ele era? É, você pode sumonar o Chicken Little no Kingdom Hearts. Chicken Little é da Disney, né, então, teoricamente, sim, você pode, não é uma forma que você pode sumonar, sei lá, o Aladdin, o Ariel, o Simba, essas coisas. Mas a incrível, famosa série Galinha e Chicken Little. Uau. Cara, acabou. Aí depois eles esqueceram. Já é mais importante que muita coisa da Disney, só porque apareceu em Kingdom Hearts, vamos dizer que não. É, já é mais importante que Bernardo e Bianca, por exemplo. Cara, Bernardo e Bianca é importante porque tem tetas no filme, beleza? Enfim, essa história... Ah, é só por isso. É só por isso. Mas enfim, eu diria que esse jogo merece seis, meia dúzia de doze ovos também, recomendo, entendeu? Aceitável. Galinho Tiquiliro, que enfim, esse sim é jogo de frango, até porque ele não é Chicken. Ah não, ele é Chicken, na verdade. Ele é frango, literalmente. É frango. Então, a gente chama de galinho Tiquiliro, mas tá errado, né? Na verdade, deveria ser o franguinho Tiquiliro, né? Aliás, Galeto. O franguinho pequeno deveria ser o nome dele. Tá errado, porque se você falar galinho Tiquiliro é redundante. Redundante? Sim. Enfim, Galinho Tiquiliro. Agora... Esse é só galinho, porra. É galinho, é... Caralho, é verdade. Se chamar ele de galinho, acabou. Franguinho, na verdade, deve ser franguinho. Franguinho. Porque é Little Chicken, que seria franguinho, verdade. Então o nome dele é franguinho. Franguinho, filme do franguinho. Famoso filme do franguinho. Pois é, e agora vem duas, duas bizarrices, eu diria. Uma, que é mais jogo de galinha do que de frango, mas não deixa de ser jogos de frango, que tem frangos envolvidos também, que é uma das surpresas, tá, desse episódio. Algumas pessoas aí, quando eu falei pra galera que ia ter jogo de frango, algumas pessoas citaram esse jogo, que ele ficou famoso, infamemente, que é o jogo da fuga das galinhas. Chicken Run, né? Que é bom, né? Pois é. Primeiro, o filme Fuga das Galinhas é muito bom, né? Como vimos. É feito lá pela Hard Animations, né, que fez Fuga das Galinhas, fez o Alice Ingromage, fez o Flush The Way, né, que é o Por Agua Abaixo, o Shaw on the Ship, e entre outras coisas. Inclusive, o Fuga das Galinhas foi o primeiro filme true deles, né, antes eles só faziam curtas, e o filme foi todo feito, não foi de claymation, não, ele é feito de plastimation, não lembro, eles usam uma técnica que é um pouco diferente, mas o filme inteiro foi feito na mão, né, o que é razoavelmente impressionante de essa passagem. É um filme legal, né, cara? É basicamente The Great Escape, né, que é fugindo do inferno em português, só que com galinhas, né? É um filme divertido. Tirando o fato das galinhas terem dentes, eu sempre achar isso bizarro, o resto é muito divertido. Mas, o jogo de Playstation 1 é interessante, pelo seguinte motivo, é Metal Gear frango. Tudo bem que Metal Gear tem chapéu de frango, mas, é Metal Gear frango, é basicamente meu primeiro Metal Gear, é sério, é Metal Gear Solid pra crianças. o que é genial, diga-se a passagem, né? Tipo, você fazer um jogo de fuga de galinha e tudo mais e basear ele... E tem todas as mecânicas de Metal Gear, né? Tem o stealth... Até a movimentação é igual, cara, da forma que a galinha anda. Se você parar pra ver, pelo menos no primeiro Metal Gear Solid, é assim, o Snake ele anda com o braço colado no corpo, né? Parece uma galinha. Pensa isso. Às vezes foi daí que veio a ideia. Um detalhe, o jogo é extremamente bom pro jogo licenciado e pra crianças. Então, inclusive se você tiver uma criança, é um jogo interessante de se jogar. Ou até mesmo pela curiosidade, até porque é um jogo simples e rápido de se jogar, mas é interessante, cara, o jogo é legal. Eu lembro que há uns anos atrás eu fiquei sabendo disso. Eu lembro que eu baixei pra conferir e eu achei o jogo maneiro. O jogo realmente é bem feito, sabe? Mas, cara, é isso, ele é fácil, mas ele é interessante. Mas o jogo inteiro é baseado em stealth, é mecânica de stealth. Então você basicamente tem missões e puzzles pra resolver, itens pra coletar, levar pra cá e pra cá, desafios de crianças. Só que, tecnicamente, apesar do jogo ser dividido em fases e tudo mais, é como se fosse um mundo aberto, né? A granja lá inteira é um mundo só e você anda pelas partes lá pra fazer as missões e tudo mais. Só que, sim, você tem stealth, então você anda daquela forma lá, stealthosa. Você pode jogar itens, tá? Você tem itens que você joga pra chamar a atenção dos inimigos porque ficam cachorros fazendo ronda e os humanos, né? Os vilões do filme também ficam fazendo ronda pelo galinheiro lá pela fazenda. Então você pode pegar frutas, essas coisas, sei lá, eu não lembro agora, é uma coisa específica lá e se joga uma batata lá e faz barulho aí. Ó, que isso? E vai lá. Bem Metal Gear mesmo, beleza? Os cachorros também você pode fazer distrações pra eles. Detalhe, você pode andar pelo canto, tipo, grudado na parede, você pode olhar pela esquina pros corredores, essas paradas como se fosse Metal Gear também, beleza? Você tem um radar e esse radar tem o campo de visão dos inimigos, assim como o Soliton Radar ou o Raider do Metal Gear Solid. detalhes desnecessariamente bizarros. Como, por exemplo, você pode, tipo, se você andar, quando você anda na superfície da fazenda, que é terra, tu faz aquele barulho de terra, mas se você começa a andar em metal, por exemplo, ou tem uma telha no chão de metal e você anda em cima e ela faz barulho e aí você chama atenção dos cachorros e dos humanos. Tipo, what the fuck, sabe? O tipo de detalhe... O tel foi bem feito. É, e detalhe, quando você tá, tipo, na parede se escondendo ou acha um buraco pra se esconder e tem um humano no cachorro perto, você sabe que tá chegando perto porque o batimento cardíaco começa a ficar mais alto e tá ficando tum-tum, 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 e aí, cara, é tipo uma parada super interessante, sabe, que você pode ser pego e eu fico imaginando as crianças desesperadas com essas mecânicas, cara, tipo, eu, adulto, eu já achei uma parada tipo, caralho, mano, que coisa doida, esse jogo não precisava ser tão bem feitinho, sabe, não precisava de tantos detalhes, mas ele tem, cara, é muito estranho isso. Pena que não ajudou a vender, né, porque meio que ele não é tão conhecido. É, cara, é porque Fuga das Galinhas é conhecido, mas não é tão conhecido, não, tipo, eu não sei, esses filmes de claymation, entre aspas, por algum motivo não são tão populares, eu não sei porquê, né. Pois é, tem aquela coisa, dá um trabalho do caralho de fazer e, é, dá um dinheiro. Tipo, Coraline, essas paradas, apesar de não ser deles, né, mas tipo, fica assim, não sei, cara, porquê que não faz tanto sucesso assim, sei lá, estranho, né, tudo bem que Coraline tem uma, meio aterrorizante, eu diria, mas, pra algumas crianças, um filme que tem umas coisas meio bizarras, mas, sei lá, mas basicamente é isso, você tem aqueles faróis lá, né, aquelas luzes de busca, você desvia delas, você tem inimigos, você se guerreando as paredes, enfim, tem tudo isso, tem os minigames também, né, e o jogo segue mais ou menos a fuga em si, e é isso, cara, é tipo, Metal Gear Frango, para crianças, e uma outra coisa também, é que, acredite se quiser, a versão de Game Boy, do Chicken Run, é boa também, apesar de não ser Metal Gear, mas é um jogo também que não, não precisava ser bom, e é, cara, e é também outro que eu fiquei vendo, cara, não acredito, enquanto o de Playstation 1, é basicamente Metal Gear Frango, a gente tem o de Game Boy, que é basicamente Lemmings, mais ou menos, só que é um Lemmings, estratégia, é uma parada muito doida, basicamente, você controla a galinha principal do filme, e às vezes o galo lá, e você tem que, você tem o jogo isométrico, você tem um caminho para fazer, e nisso você fica jogando, não é o pitch, é milho, seria tipo pelo caminho, que é o caminho que as galinhas vão fazer, e nisso você tem que resolver os puzzles, abrindo o caminho e tal, escondendo coisas para elas não serem afetadas, e depois no final você aperta lá o botão, e elas seguem o caminho, e tem que ir de um ponto ao outro da fuga, é isso, só que o jogo é super elaborado também, e tipo, é super desenvolvido também, é super interessante, não sei porquê, sabe, é um jogo de frango também, sei lá, um jogo baseado em filme, que normalmente o pessoal faz qualquer coisa, e é um jogo super diferente também, que eu nunca vi nada parecido, estranho né, você vê que Chicken Run e a fuga das galinhas, tem dois jogos bem diferentes associados a ela, esses sim jogos de frango mesmo, pelo menos para a versão de Playstation 1, eu daria 8 ovos de 12, beleza, é um jogo muito bom, é bom assim? Cara, para um jogo infantil é muito bom, é muito bom, imagino, perto de outros jogos infantis aí que a gente tem, e só essa parada de Metal Gear, cara, eu nunca vi nada parecido, sabe, assim, não tem, e antes de a gente ir para a nossa surpresa final, a gente tem mais de um jogo, que tem tudo a ver com galinhas e frangos e ovos, que é Billy Hatcher, Billy Hatcher and the Giant Egg, que fale sobre um jogo obscuro da Sega, e da Sonic Team, né, alguém aqui jogou Billy Hatcher? Que nunca mais voltou, não, eu nunca joguei, sempre quis jogar Billy Hatcher, mas nunca consegui jogar. cara, eu peço clemência e socorro, porque a música do Billy Hatcher não sai da minha cabeça, e eu vou botar no podcast pra vocês se fodam, beleza? Cara, sério, a música do Billy Hatcher é assustadoramente grudenta, e, sei lá, derrete meu cérebro, tão absurda que é. Pois é, Billy Hatcher and the Giant Egg, pra quem não conhece, é o garoto que se veste frango, beleza? E existe um motivo pra isso. Mas, isso veio dos tempos que a Sonic Team fazia coisas novas, e não só merda, que é o que ela faz hoje em dia. Então, na época lá do Gamecube, na PS2, ela dava uma experimentada, fazer umas coisas diferentes, e, sei lá, a Sonic Team também sempre foi meio obcecada por ovos, né? Tipo, Eggman, essas coisas, eu não sei porquê. Mas, é um jogo bem diferente, e eles faziam questão até de dizer que era dos criadores da série, do Sonic, e, inclusive, o artista, eu não lembro o nome dele, mas, o cara que desenhou o Billy Hatcher e fez toda a arte do jogo, é o cara que fez a arte do Sonic Adventure e do Sonic Adventure 2. Por isso que ele tem aquele traço bonitão, sabe? Traço cool, né? É, aquele traço cool. E o jogo é todo colorido, cara, o jogo é lindo, isso é fato. Pra Epic o jogo era muito bonito, é aquele, aquelas cores fodas dos jogos da Sonic Team, sabe? Que só eles conseguiam fazer. Esses jogos super cartunísticos, super animados, tem umas músicas super fofas, e, sei lá, todo mundo é muito carismático, sabe? É um jogo muito fofo, eu acho. E, tem quem odeie ele, tá? Porque ele realmente, ele tem seus problemas, mas eu gostei muito dele, aliás, não muito a ponto de comprar, mas o suficiente a ponto de eu lembrar, ter boas memórias do jogo. Porque, eu basicamente conheci, por causa de Sonic e Phantasy Star, né? Existia muita propaganda de Billy Hatcher dentro dos jogos, e o Phantasy Star também tinha várias referências a Billy Hatcher. tinha eventos de Billy Hatcher, cartas de Billy Hatcher, é, tinha a música, a famosa música, o tema do Billy Hatcher, o tema do Giant Egg, que é essa música que gruda na sua cabeça, sério, que música grudenta. no Sonic Team, no Phantasy Star Online, você tinha alguns eventos que tocavam músicas da Sonic Team, né? Então, normalmente era Knights, era Burning Rangers, que enfim, é muito bom, o tema também é muito bom, e tocava também Billy Hatcher, na versão de GameCube, né? Então, cara, era muito Billy Hatcher o tempo inteiro, tinha minigames, e armas, e roupas, né? E Billy Hatcher, nesse período, principalmente, ficou muito presente nos jogos da Sonic Team, né? Existe até uma arma do Billy Hatcher no jogo do Shadow, sim, aquele jogo do Shadow, tem a arma de uvo, que é do Billy Hatcher, então assim, é, eles tentavam enfiar o Billy Hatcher em tudo que era possível, né? E, na verdade, o contrário também, Sonic, essas coisas, eles também enfiavam no Billy Hatcher, porque, eu vou explicar agora do jogo já já, mas, você tem um, como se fosse uns buddies, né? Num jogo, que você meio que, ou choca eles, ou você encontra eles, e você tem vários seres, e você tem, é, o Sonic, tem o Knuckles, tem o Tails, você pode até jogar com eles no multiplayer, se você quiser, você tem o, o Capo Capo, que é o gatinho do Chucho Rocket, ou o Opel, eu acho, eu não lembro, mas, o Knights, então assim, todos os personagens da Sonic Team, como sempre, eles sempre estavam um dentro do jogo do outro, então sim, o Sonic aparece no Billy Hatcher, eu fico assim, Billy Hatcher, Sonic, tipo, eu precisava jogar, só que Billy Hatcher é um jogo tão obscuro, e só serve pra GameCube, que, ninguém jogou essa porra, e ninguém tinha pra vender esse jogo, não tinha, eu lembro que eu tentei ativamente comprar esse jogo por muito tempo, e eu não conseguia, porque ninguém tinha esse jogo? É, o problema era justamente esse, né? Ele lançou, ele, não é um jogo que, apesar de ter tido muita propaganda interna, eu acredito que a propaganda deve ter sido muito mais forte no Japão, é só sobre a GameCube, só sobre a GameCube, aqui a propaganda, o marketing dele foi fraco, era de jogo com baixa tiragem, era difícil pra caralho achar, quando achava era tipo 300 reais, então assim, é, então você, tipo, já era difícil você encontrar gente que conhecia, gente que jogou a porra do jogo, era pior ainda, não que o jogo fosse ruim, ele não era ruim, mas... Não é ruim, cara, ele assim, ele tem seus problemas, ele tem os problemas de mecânica, eu vou explicar sobre ele, o polimento dele podia ser um pouco maior, mas, e é um jogo que facilmente se beneficiaria de um remastered, mas é um jogo muito bom, cara, eu acho que vale a pena jogar, porque ele é bem diferente, se você jogar um Glover, conhece Glover, sabe que jogo é esse? Um jogo que você é uma luva, só que na realidade você controla mais a bola, né, eu diria que uma coisa mais moderna, mais pra ser o Katamari, né, Katamari Damacy, que você controla a bola e não o personagem, né, seria mais ou menos isso, então o Billy Hatch, você controla o Billy, que é um garoto, mas você pega os ovos, e esses ovos gigantes, você rola eles como se fosse uma bola, entendeu, e aí você controla os ovos, e você tem várias habilidades, porque a história do jogo é muito simples, o Billy é um garoto comum, é um Zé, e dá um ruim aí, que ele vai parar no mundo das galinhas, foda-se, mundo das galinhas, detalhe, essa é a história do jogo, tá gente, o mundo das galinhas está sendo coberto pela escuridão, tá, por causa de corvos, os corvos são maus, porque eles são a escuridão, racismos à parte, né, e Japão, mas, basicamente as galinhas estão boladas, e estão na merda, porque os corvos trouxeram essa escuridão pro mundo das galinhas, e o Billy é Jesus basicamente, o Billy é o escolhido, inclusive o Deus Galinha, beleza, existe um Deus Galinha, que você não vê, ele só fala, ele fala, Billy, você é o escolhido, é o escolhido pra salvar o mundo das galinhas, e eu, eu não lembro agora o nome, ele tem um nome, fulano de tal, o Deus Galinha, escolhi você, e é isso, você vai salvar o mundo das galinhas, você é o predestinado, então existe um Deus Galinha, dentro do canon dos jogos da Sonic Team, pensem nisso, isso sim é um jogo de frango de verdade, e aí ele ganha a lendária roupa da galinha, e é por isso que ele usa a roupa de galinha, entendeu, não é porque ele é furry, é porque é a armadura da galinha, na verdade é essa roupa de galinha que faz ele poder chocar ovos, e controlar os ovos, etc, por isso que ele usa essa roupa da galinha, então, é, Billy Hatcher, o Jesus das galinhas, basicamente, isso sim, é jogo de frango, cara, hardcore, e é basicamente isso, então, ele basicamente, tem que salvar o mundo, né, dos corvos lá, existem outros personagens, os amigos dele também, vão pro mundo das galinhas, e ganham roupas de galinha também, então você pode controlar eles, cada um tem as suas habilidades, mas é basicamente isso, é um jogo de plataforma 3D, com fases, você normalmente tem que chegar até o final só, então você pega o ovo num lugar, e leva pro outro, e esses ovos tem habilidades, e você tem habilidade, tipo, fazer o ovo boiar, fazer o ovo voar, você quebra o ovo e sai em bichinhos dos ovos, às vezes, entendeu, tem power-ups, é um jogo super colorido e fofo, e divertido, e tem gráficos super legais, e é isso basicamente, é um jogo de plataforma simples, infantil e tal, mas é maneiro, sabe, eu lembro que eu me diverti, e por que que eu ano final joguei essa porra desse jogo? Por causa do Fantasy Online, basicamente, não só porque, todos os jogos dessa época da Sony, da Sonic Team, ela tinha, eles tinham conexão com o Game Boy Advance, né, então, eu tinha o Game Boy Advance, eu tinha o cabo Game Link, e o Fantasy Star, ele baixava jogos, mini-games do Knights, eu acho que tinha mini-games do Billy Hatch, se não me engano, e outros mini-games pra você jogar, Call of Duty, essas paradas, e o Billy Hatch também tinha tudo isso, os caos também aparecem no jogo, né, os bichinhos lá, dos jogos da Sonic, do Sonic Adventure, um detalhe era, no Fantasy Star Online, episódio 3, Card of Revolution, sim, o jogo de cartas do Fantasy Star Online, que eu sou, eu e o Luiz, eu acho que são os únicos pessoas no planeta, que jogaram esse jogo, e eu diria que eu sou a única pessoa que se jogou. Provavelmente. Pois é, você lembra Luiz, você lembra do Clipper, do Cypher, daqueles sumos, dos bichinhos azuis, do bichinho azul, bichinho amarelo? Sim, lembro. Então, eles são do Billy Hatcher. Eu lembro que você só habilitava ele, se você tivesse um save de Billy Hatcher, no seu memory card, um negócio assim. Exatamente, por isso que eu aluguei Billy Hatcher. Eu devo ter alugado uma ou duas vezes o Billy Hatcher, porque eu não achava pra vender, e eu queria muito habilitar todos os cards, porque o Fantasy Star Online, episódio 3, Card of Revolution, esse jogo de cartas, que eu recomendo sempre, quem gosta de cartas, o Fantasy Star Online tem que jogar esse jogo, é muito bom. Você tinha alguns cards especiais, que você só habilitava com saves de outros jogos. Saves Sonic Adventure, Saves Billy Hatcher, tinha mais outros jogos também, que você habilitava com saves. E você habilitava cartas especiais. E pra você habilitar as cartas, se eu não me engano, do Cypher, e... Ah, era o Pinguim também. Era o Cypher, que era o bichinho amarelo. Acabei de falar o nome do outro que eu esqueci. Cara, acabei de falar o nome do outro, esqueci. O azul, que era um... Parecia uma foquinha, e tinha o Pinguim também. Pra você habilitar essas cartas aí, você tinha que ter o save do Billy Hatcher no jogo. E aí eu lembro que eu aluguei, consegui, tinha na Video Game Center, e eu aluguei a porra do jogo, pra só ter o save e poder habilitar as cartas. Assim, foi nesse nível mesmo. E foi isso, basicamente. Então, habilitei as cartas, porque eu queria, e joguei o jogo. Claro, porque tinha alugado. Eu achei divertido, sabe? É maneirinho. E o próprio jogo tem minigames, pra você botar no Game Boy também, tipo, Do Nights, Pui Pui, o Xuxo Rocket. Você tem vários minigames pra colocar. E eu não me arrependi, não. É porque assim, eu joguei e zerei, e ficou por isso mesmo, sabe? Eu nunca tive vontade de comprar de novo, eu nunca achava, eu era muito caro. Mas é um jogo que me divertiu, sabe? Pra quem tem Dolphin aí, ou, enfim, baixe emulador, eu acho que vale a pena jogar, pra quem gosta de jogos da Sonic Team, esses jogos dessa época, é maneiro o Billy Hatcher, é divertido. Por mais que ele tenha seus problemas. E como eu disse, tem o Sonic, tem o Nights, entendeu? Ah, e detalhe, o Billy Hatcher é habilitável no Sonic Rider Zero Gravity. Eu anotei aqui, tinha esquecido disso também. Sim, Sonic Rider. No Zero Gravity, que é o de Wii, que não é tão bom, o Billy Hatcher é um personagem habilitável. Antes do Sonic Racing, dele ser um personagem jogável, você já podia usar ele no Zero Gravity. Cara, a Sonic Team queria fazer o Billy Hatcher ser uma coisa grande. Eles queriam. O Billy Hatcher tinha que emplacar, entendeu? Tudo bem, eu gosto muito do design dele, eu acho um personagem muito legal, mas eles não conseguiram emplacar o Billy Hatcher. Sei lá, talvez se o jogo fosse melhor, se tivesse mais jogos. Eu lembro que é um jogo bem diferente, entendeu? Era um jogo que chamou a atenção na época porque ele era diferente. Fora que ele era muito bonito pra época, então assim, é maneiro, cara. Eu acho que vale a pena jogar o Billy Hatcher. E é o jogo mais frango que você vai ter. Você quer jogar um jogo de frango essa semana? Ou joga o jogo de Chicken Run pra PS1, ou você joga Billy Hatcher. Eu diria que são os melhores jogos de frango que tem. O que mais? Ah, sim, e tem um detalhe, né? Além do Zero Gravity, quem jogou Sonic All-Star Racing, não é o primeiro? Billy Hatcher é um personagem jogável. Ele tem o carro dele. E eu acho que ele aparece no jogo de tênis, eu não lembro. Você lembra se ele aparece no jogo de tênis, Luiz? Eu acho que sim. Não, eu acho que ele não aparece, não. Bom, talvez alguma coisa dele apareça no jogo. Mas ele é um personagem jogável no Sonic Racing. E no Transformers, coitado, morreu, ele não é um personagem jogável. Mas tem fase, isso que eu não queria entender. Tem pista do Billy Hatcher no Sonic Transformers, e não tem o Billy Hatcher. What the fuck? Tem o maluco do Golden Axe, e a pista do Golden Axe. Tem o Vice, eles lembraram quem é o Vice, mas não tem o Billy Hatcher. Tipo, e ele já tava pronto, eu não entendi por que que ele não botava. Reza a lenda que ele ia ser um DLC, e não deu tempo, ou sei lá, apesar de ter a Danica Patrick como personagem jogável no Transformers, Billy Hatcher não pôde entrar, ele é um lixo humano. É, o problema é justamente esse, tem tipo Danica Patrick, mas não tem o Billy Hatcher. Mas enfim, o Billy Hatcher já era, gente. Não. Consegue esquecer. Hashtag, não deixem o Billy Hatcher morrer. Ah, pena, cara, eu duvido que a gente vai ver o jogo do Billy Hatcher, acho que nunca. Acho que a gente nunca vai ver. Eu queria muito se tivesse um remaster, de um remake, alguma coisa, mas sério, o que que a Sonic Team tá fazendo hoje em dia? Nada, né? Merda? Fez Sonic Forces, é isso aí. E Final Fantasy Online 2, e acabou. Só, né? É. Caramba, sério, Billy Hatcher, por favor. Hashtag, bring Billy Hatcher again. Enfim, tem que trazer Billy Hatcher de volta, ok? Mas aí, fica uma recomendação de jogos de frango. Cara, eu daria 9 ou 10 de 12. Eu considero um jogo muito bom, ele tem seus problemas, mas eu lembro, assim, tudo bem que eu já não jogo tem bastante tempo, tá, gente? Eu joguei mais naquela época, mas eu tenho muitas boas memórias do jogo. Então, assim, eu lembro que ele não era perfeito, mas era uma experiência muito divertida e diferente. Então, eu acho que vale a pena ser jogado só por isso, entendeu? Ele tem seus problemas, mas é um jogo sólido, entendeu? O ovo dele, não é mole, não é gema mole, é gema estourada. Ha, ha, ha. E pra fechar o podcast, que eu acho que ninguém aguenta mais ouvir de frango, né? E sim, vocês é que pediram o jogo de frango, então agora toma, beleza? Toma. Agora eu vou ter que ir lá, porra, agora eu vou ter que pedir pra entregar um balde da HNT, ó, que merda. É, não, vai ter que pedir frango pra comer, vai ter que pegar o... Pior que dá uma vontade de comer coisa mesmo. Dá uma vontade de comer, vamos celebrar o... Pedi aquele molhinho, pedi um molhinho barbecue. Isso, é comprar, você compra no Hot & Tender, beleza? O frango, baixa o seu belly hatcher pra jogar, e o que mais? Bota o seu chapéu de frango, dá uma escacarejada aí, beleza? Bota um ovo cru no copo, porque aí essa é a sua bebida, é o seu drink, tá? Proteína, né? É, proteína, é beber um ovo cru. Inclusive, vocês já comeram ovo cru alguma vez? Tipo, deram um virão? Já. Bebe uma gemada. Não, 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 não. Uma gemada é delícia? Caralho, não, 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 agora eu tô voltando a ter uma gemada, mano. Você calma aí. Gemada, inclusive, o famoso eggnog, inclusive a melhor gemada que eu tomei foi a do Ricardo, foi a na casa do Ricardo. Não sei se foi seus pais, velho, não é que tem habilidade. Foi você que fez ou foram seus pais? Provavelmente foi eu que fiz. Caralho, muito boa a gemada, mano. Vai, dá receita de gemada aí pra galera, pra beber. Não, tem que beber gemada, então, enquanto o jogo de frango. Não tem muita receita de gemada. Tem, tipo, você vai, fica batendo ovo. Ué, não, mas você bota coisas, não é só isso. Não, é, você pega o... Você pega só a gema do ovo, não usa a clara, aí você vai, você vai estourar a gema dentro de um... Ah, dentro de um... de uma xícara, sei lá. Você não vai deixar a pelinha da gema dentro. Tipo, você vai estourar a gema, mas ficar com a pelinha na sua mão. Porque não pode levar a pelinha. É só realmente a parte de dentro da gema. E aí você vai, aí você adiciona uma quantidade absurda de açúcar e fica batendo. E você vai, aquela parada ali, uma hora ela vai tomar uma liga e vai se tornar a gemada. É basicamente isso. É só lembrar que tinha, eu achei que tinha mais coisa. Não, é só isso. Aí você pode botar a canela, que vai dar um gosto maneiro. E se você quiser tomar, você toma com... Você esquenta a leite e bota. E aí vai virar, tipo, a gemada com leite, né? Que o... Nos Estados Unidos é o eggnog. O pessoal faz muito nos Estados Unidos o eggnog com bebida alcoólica. Isso. É bom, cara. Já tomou. É gostoso. É gostoso. Eu tomei já. Eggnog com uma vodkazinha, é bom, cara. É uma bebida fucking pesada, sabe? Porque é pro frio dos Estados Unidos na época do, tipo, natal, assim, do inverno. Mas é uma bebida típica do... de frio, porque é uma bebida muito pesada. Cara, tomar porre de gemada é o que há, amigo. Porre de gemada. Porre de gemada enquanto joga Billy Hatcher e come seu balde de frango. Cara, pra mim é a perfeição. Meu Deus. É a perfeição da humanidade. Vivemos até o momento. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer com o Coronga. Então, talvez, esses os últimos dias na Terra. Você não sabe. Então, aproveite. Joga Billy Hatcher. Você quer me passar seus últimos dias sem tomar uma gemada? É, sem tomar uma gemada, sem comer frango frito, porra. Bom, e pra fechar o episódio, é a surpresa que eu farei. Porque, sim, se vocês acham... Ah, caralho, o pessoal da Game FM é muito idiota, beleza? Levou o meme a sério, fizeram um podcast sobre isso. É, só serviu pra falar de Billy Hatcher, obviamente, e outros jogos, mas a gente ficou fazendo piadas de galinha. Apesar que eu acho que... Espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma ou outra coisa de biologia de galinha, beleza? Ou de vaca. Existem pessoas que foram um passo além. Vocês acham que a Game FM foi longe? A gente diz que foi mais longe. Mais longe, beleza? Sempre tem, né? Existe estudos científicos. Um estudo científico real de galinhas nos videogames. Beleza? Deixa isso... Eu fiquei pássimo quando ouvi isso, de verdade. Existe. Existe. Beleza? Sim, é uma mulher, tá? Uma doutora, na verdade, chamada Katherine Flick, tá? Ela, basicamente, ela estuda antropologia, essas coisas e tudo mais. Também tem background em biologia, se eu não me engano. E ela fez um estudo antropológico, biológico, de galinhas nos videogames, tá? Inclusive, ela até publicou um capítulo de um livro de antropologia, tá? Baseado nesse estudo. Por que acontece? Eu não anotei aqui onde é, qual é a faculdade que ela tem. Eu acho que eu consigo descobrir aqui. É DMU, agora eu não lembro. É uma faculdade... É Cambridge? Eu não lembro agora. É Linchester. É a Universidade de Montfort, Universidade... Não, é Leicester, que eu acho que seria Linchester, se eu não me engano. Enfim, essa faculdade aí, essa universidade, ela... O que chamou atenção foi que o paper, né? O artigo científico mais popular entre todos era o artigo popular que ela... O artigo científico que ela fez de galinha, que era o estudo da galinha no videogame. Foda-se. Tipo, era o artigo mais popular. Então, isso chamou muito a atenção dela porque, de acordo com o que falaram, era o artigo, assim, que destoava em número de visitas e pessoal lendo o artigo, sabe? Eu acho que talvez pela curiosidade, né? Mas, basicamente, esse artigo dela é interessante. Ela faz, primeiro, uma visão antropológica da galinha, né? De onde veio a galinha, da gente ter domesticado a galinha, o papel da galinha na sociedade. E o que a galinha significa no ponto de vista antropológico? Porque, como a gente falou no início do podcast, a galinha pode ser vista como uma coisa fofa, pode ser vista como só uma comida, pode ser... Sei lá, o cara, quando ele é, sei lá, um frangote, né? Quando o cara, ele é fraco, quando ele é um bosta, ele é um frango, ele é uma galinha, fica lá, pô, 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 você tá com medo, né? Pô, 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 você imita uma galinha, entendeu? Agora, se o cara é um galinha, quer dizer que ele é traidor, né? Eu nunca entendi, nunca entendi isso, beleza? Aqui no Brasil, o cara ser um galinha é porque ele... Não, porque ele come geral. É, pega geral. Também não entendi porque a galinha pega geral, ou é porque a galinha não come qualquer coisa, pode ser por isso, hein? Pode ser por isso também. É, pode ser, pode ser. Mas essa é a vantagem dos dentes serem dentro do seu estômago. Fica a dica aí. Procurei sobre moela. Continuando, então assim, o estudo dela, de início, é exatamente isso. Ela fala, não, galinhas podem ser engraçadas também, porque galinhas são usadas como comédia, né? A gente tem galinhas... Porque, sei lá, galinhas são animais ridículos, de certa forma. São animais bobos, ou considerados burros também, né? E é isso, basicamente. E aí ela puxa pro videogame, no estudo original eram 55 videogames com referências diretas a galinhas que ela pegou, mas numa palestra que ela deu, e sim, eu vou falar disso, ela botou, acho que, 58 ou 59 jogos que tem galinhas como mecânicas de alguma forma. De Zelda, Minecraft, The Resident Evil até Call of Duty, as galinhas estão presentes de alguma forma. Seja no Metal Gear como chapéu de galinha, porque, sei lá, é ridículo, no Minecraft a galinha, você pode criar a galinha, o ovo, né? E toda essa questão. No Zelda, com os cucos. Enfim, todas essas galinhas aí são utilizadas de formas diferentes, e ela fez um estudo sobre isso. E aí vem também de uma questão que a gente tava até falando antes de começar a gravar o podcast. Você pega um jogo e você dá uma porrada no cachorro, você se sente mal. Um gatinho, você se sente mal. Até mesmo um cavalo, se você machuca o cavalo, você se sente mal. Agora a galinha, foda-se a galinha. O pessoal vai, chuta a galinha, dá tiro na galinha, dá soco na galinha. Por quê? A questão é que ninguém respeita a galinha. Por que ninguém respeita a galinha? Porra, porque ela tá lá, já falei, porque ela é um animal besta, porque ela não voa, porque é um animal burro, porque você estaria extinto se a gente não criasse ela, porque vira comida. Então você tá falando que pode fazer bullying, é isso? Você é a favor do bullying? Olha, eu sou a favor do bullying de galinha, mas... Eu sou a favor do bullying de galinha. Mas é aquela coisa, enquanto não fosse socialmente aceito, as pessoas ficarem ofendidas com maus tratos da galinha, como é que eu vou continuar desrespeitando? É isso. Que nem, é que nem, eu diria que que nem em certas categorias de humor. Entendeu? Que antes podia, agora já não é mais tão legal. Por enquanto, ainda é legal fazer zoeira com a galinha. As opiniões do Luiz não refletem as opiniões da gama e fêmea, beleza? Se o sindicato da galinha vier falar com a gente, eu jogo o Luiz na fogueira, não tô nem aí? Aí eu jogo uns alpistas e tá tudo certo. Aí sai correndo. Enfim, então, esse artigo é interessante porque ela fala também disso. Ela fala da relação antropológica das galinhas com os humanos e dentro dos jogames. Com power-ups, né? Porque, como eu falei, tem itens que são pra ser ridículos ou comédia, tipo chapéu, mas tem as galinhas do Minecraft, por exemplo, que são fundamentais, assim, pra ter comida, pra fazer receitas, e normalmente você não quer matar galinhas, você quer criar as galinhas. E armaduras, roupas, até MMOs. Cara, ela dá um monte de exemplo, eu não usei aqui. Eu usei mais exemplos que eu conheço, mas, cara, muito exemplo de MMO e outras coisas que tem armaduras de galinha, escudos de galinha, e alguns são fodas, alguns são ridículos, outros são só de piada, e você tem como, sei lá, a França, o símbolo da França, o animal da França é o galo, né? Então, assim, existem essas referências diferentes aí de galinha e tudo mais. E é muito interessante esse estudo que ela fez, tá? Essa Catherine Flick. eu vou botar um link na descrição da palestra. Sim, por quê? Porque esse artigo ficou tão popular que ela foi chamada, se não me engano, em 2017, para PAX East. Sim, aquela PAX, aquele evento que tem de jogos. Ela foi chamada lá para dar uma palestra sobre o artigo dela. E aí, graças a essa fama aí que ela ganhou, ela lançou um capítulo nesse livro de antropologia que eu falei, que é chamado de chickens in video games, ou seja, galinhas ou frangos em video games. Arqueologia e éticas infringindo a arqueologia e ética em relações complexas. Seria tipo isso. O que é basicamente isso. A relação de que a galinha é um alimento, de que a galinha pode ser um animal, um tipo de estimação, de que ela é só um bicho, de que ela pode ser vista como um indivíduo. Enfim, de que ela pode ser vista como ridículo, como engraçado, como desengançado, mas também pode ser uma coisa mais foda. A própria questão do galo, o galo é um animal muito mais respeitado. Ela até falou a questão até de divisões de machismo e tudo mais, porque a galinha é fêmea e o galo é macho e ele é tudo fodão, isso aqui. Então o galo é foda. Ninguém fica zoando galo, o pessoal zoa galinha. Enfim, é interessante esse estudo que ela faz e tem uma palestra, tá, que ela deu, tá em inglês a palestra, não tem legenda, mas eu vou botar o link na descrição da palestra que ela deu em relação a esse artigo. É meia hora, mas é uma neia hora de vestidinho assim pra você assistir se você estiver curioso. Exatamente essa relação dos frangos e galinhas nos videogames. Artigo científico, tá, gente? Serious Business, ok? E é nesse tom que a gente termina o episódio. Galinha Serious Business. Galinha Serious Business. Mas é, né? Tem muita gente, porra, que é pior do que a mantequeira aí que fica fazendo propaganda de ovo, nunca vi, eu entendo porque eles fizeram, até porque eu lembrei, mas é muito doido você ver propaganda de ovo na televisão, né? É porque tá caro por caramba. É, deve ser. Ah não, porque ovo tem marca. Ah não, porque ovo é isso. Eu fiquei assim, caralho, mano. Ovo Serious Business. O negócio é comprar 30 ovos por 10 reais, mano. Pau no cu. Porra, agora que a cartela de 30 ovos tá tipo 15 reais, tá um absurdo de cara. Tá 15, comprei 20 ovos essa semana por 10 reais. É, cara, isso aí, o negócio é, galinha chique de marca, isso aí, pegar a galinha sofrida lá, caipira, o pessoal amarra galinha, entendeu? Enfim, é isso aí. Só pra fechar também, tem uma mini história de galinha que eu queria contar, que os parentes da minha cunhada, eles têm uma casa no mato lá e eles têm galinha, criação de galinha. E é engraçado porque as galinhas são super fofinhas e tal, ficam lá fazendo galinhas e tem um galo, né? Como sempre, quase sempre um galo e várias galinhas. E esse galo, ele é cego. É um galo cego, que é muito doido. Você olha assim, você não diz que ele é cego, mas ele é realmente cego, você vê que ele ama de uma forma meio estranha. Ele fala, não, ele é completamente cego, você passa a mão assim na frente dele, realmente ele não faz nada. E ele vive, mas ele é meio perdido em alguns aspectos, porque ele é cego, né? Enfim, só vive da audição dele, basicamente. engraçado, que é fofinho e engraçado, é que ele sabe mais ou menos onde fica o galinheiro, mas ele não tem sempre sem certeza. Então, às vezes acontece, ele tá cansado e com sono e ele vai dormir e ele dorme em qualquer lugar, porque ou ele tenta dormir e não consegue dormir direito porque ele não tá no galinheiro. Então, quando eles veem que o galo tá com sono, eles pegam o galo e botam ele dentro do galinheiro pra ele poder dormir, que eu acho engraçado e, sei lá, fofo ao mesmo tempo. O galo demolidor. É, o galo demolidor, exatamente. Caralho, pior é que, eu não sei, eu não lembro qual o nome do galo, mas podiam chamar ele de o demolidor ou do o Wacca Man, eu não lembro qual o nome dele. Deveria ser Matthew Murcock. Caralho, Murcock seria um nome perfeito pra um galo. Mas é isso, gente. Então, tão satisfeitos? A galera aí que ficou pedindo jogos de frango, tá satisfeita? Foi um episódio razoável? Vocês ainda estão aí? Ou a maioria das pessoas já dormiu e foi embora? Por favor, digam nos comentários se vocês gostaram. É o episódio 1º de abril, então calma, a gente não vai ficar falando de frango pra sempre, mas eu espero que tenha sido divertido esse paralelo aí entre frangos e games, e a gente sabe que são só alguns exemplos, assim, muito mais exemplos, até porque... A dívida está paga. A dívida está paga. Não reclame mais, beleza? A não ser que isso se torne em tradição da Game of Thrones, eu não sei. Qual seria o próximo jogos de aleatório? Não sei. Vai ser tradição de 1º de abril da Game of Thrones, ficar falando de jogo de algum animal imbecil? Porra. Jogos de rato, pronto. Jogos de rato. Caralho, jogos de rato? Jogos de rato. Podia ter feito isso. Tem tanto jogo de rato? Tem. O jogo favorito da Ana Maria Braga é Ratatouille de PSP, cara, tu não sabe, não? É sério. Tem jogos Tom e Jerry também. Tem bastante jogo de rato, cara. Enfim, tem jogos Twitch Little. Não, não peça um jogo de rato, beleza? Por favor. Mas, enfim, os jogos de frango tá aí. Eu não sei porque a gente falou de jogo de frango, não sei se eu me arrependo, mas o episódio tá aí, espero que vocês tenham satisfeitos, espero que vocês tenham se divertido com essa imbecilidade que a gente fez, beleza? Espero que não seja episódio com a menor audiência do The Bug Mode, ok? Deixem as opiniões de vocês e jogos que a gente esqueceu de frango e outras coisas nos comentários, ok? Que a gente sempre lê no próximo episódio. E se vocês não gostaram, a culpa é de vocês. Se vocês não gostaram, pão no cu. Só isso. Que a culpa é exatamente, a culpa é de vocês mesmos ficar pedindo jogo de frango. Então, finalmente, a profecia foi concluída, agora o mundo pode acabar em paz, beleza? Só falta o vídeo do Chrono Cross do Luiz e acabou. Aí, amigo, realmente os polos magnéticos da Terra vão inverter, alguma coisa vai acontecer. Os anjos vão descer, sei lá. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Se é a primeira vez que você tá ouvindo o The Bug Mode, me desculpa, primeiro, mas a gente só imbeceu às vezes, não é sempre, mas tem outros episódios aí pra você ouvir. E sempre saem os episódios no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, tá? O feed também tá na descrição pra quem quiser adicionar. Eu achei muito interessante, né? Eu tenho feito lives aí de Animal Crossing e algumas pessoas comentaram, aliás, os mesas também agora de quarentena, o pessoal chegou e falou assim, cara, é a primeira vez que eu tô vendo vocês, eu nem sabia que vocês tinham um canal, porque eu sempre ouvi o The Bug Mode em áudio. Fiquei assim, caraca, né? E eu sei que muita gente não sabe nem que a gente dá no site, apesar que hoje só tem mais vídeo lá, mas todo o nosso catálogo de vídeo, eu vou ver se eu dou uma melhorada lá pra botar os gameplays antigos também. Vamos ver se a gente volta agora os gameplays. Quinta-feira a gente tá tendo o Mesa do Flipper, que é o nosso programa de notícias, tá? Que tá tendo a versão quarentena, então a gente tá conseguindo fazer a distância, que tá tudo bem, então lave as mãos, fique em casa, entendeu? Se for pedir o frango, pede pelo iFood, entendeu? E passa álcool, não espirra no... Pede pro maluco deixar no tapete, hein? Isso, exatamente. Desinfeta, então cuidado, todo cuidado é pouco. E além disso, a gente agradece muito a galera do Patreon, tá? Eu ainda não consegui fazer o negócio, deixa eu ver se eu faço semana logo, as novas categorias aí pra gente ganhar uns monizinhos, tá? Porque o dólar tá muito alto, mas se você colabora com a MFM de alguma forma, você aí tem acesso a um grupo fechado e recebe também os episódios antecipadamente. Então a galera ouve o episódio antes aí, fora ajudar a gente a pagar o servidor e tudo mais, então obrigado a todo mundo aí que ajuda e colabora aí com o debug mode de nossos outros podcasts. Essa semana a gente tem o queijo do asfalto, beleza? E vamos ver porque tudo indica que o queijo do asfalto vai ser especial de 1º de abril também, apesar de ser no domingo. Semana de 1º de abril, pronto. Porque a gente também quer desculpa pra falar de qualquer imbecilidade, beleza? Mas é isso basicamente, tá? Só lembrando, também a gente tem o aplicativo do GameFM pra quem quiser ouvir a rádio, tá? É só botar o GameFM tudo junto no Android, na Play Store, só tem pra Android no momento. E não é 1º de abril, mas aconteceu alguma treta, tá? Uma longa história, mas a gente acha que tem a ver com... Na verdade, a minha conta teve problema, depois a conta da GameFM foi junto porque tava associada ao meu telefone, mas a gente está com novos Twitters, tá? O meu Twitter teve que mudar e o Twitter da GameFM também. Então quem puder seguir, já segui antes, dê uma seguida pra ficar sabendo as novidades. O da GameFM agora é arroba GameFMchan, tá? E o meu agora é arroba Alanzando, tá? Com Z mesmo. Por enquanto. A gente tá tentando recuperar os Twitters antigos, não sabemos se vamos conseguir, mas por enquanto a gente tá com isso aí. Então quem puder resseguir a gente, obrigado. A gente pede desculpas aí pelo caos aí, enfim. Mas é isso aí. O YouTube, como sempre, é a melhor forma aí de seguir a GameFM. Então se inscreva se você não se inscreveu. E obrigado aí por toda a audiência, todo o carinho de vocês, ainda mais esse período aí de quarentena. E vamos ver, aproveitar a quarentena aí pra trazer de volta gameplays e outras coisas aí que estão devendo, né? Então, acabou. O jogo de frango foi entregue, beleza? Vamos passar então pra sessão de comentários do nosso último episódio que foi de Animal Crossing. É verdade. Teve live, teve essas coisas. E é isso aí. Tenho jogado todo dia Animal Crossing. E vamos ver o que vocês têm pra falar aí de Animal Crossing. Vamos lá então começando a sessão de comentários do nosso último podcast, né? O Matheus B perguntou se grandes dúvidas serão resolvidas. E aí, é casual ou não? Bom, não pode porque a gente fala bastante sobre a gente tira um momento pra discutir sobre a casualidade assim ou não de Animal Crossing. Acho que vale a pena não só pro resto do podcast, mas há controvérsias. É sim. O Garchomp Play falou que ele deu notícias sobre o Animal Crossing e ele falou que o jogo não funciona com o Joy-Con separado. Pra jogar duas pessoas precisam de dois Joy-Cons formando o cachorrinho até onde eu testei. Vacilo, não sabia disso. É verdade, ele falou disso e eu não sei, cara. Agora eu fiquei confuso porque eu tenho certeza que eu tinha visto o vídeo da Nintendo mostrando isso, mas eu não sei se eu lembrei errado. Eu também não testei, vou ser sincero. Mas eu lembro que eu disse isso. O jogo precisa de todos os botões? Cara, não. Não, não precisa. Essa é a questão. Então é babaquice o precisado. Eu não sei, eu não testei, mas aí fica a informação dele como verdadeira, mas eu não testei. Eu acho muito estranho, não dá, entendeu? Até porque o jogo não precisa, ele não tem tantos botões assim, daria pra dar um jeito. Mas talvez... E é estranho, significa que então que dá 16 Joy-Cons no Switch, pra mim só dava 8, ou seja, 4. É, sei lá. Mas enfim, tá aí, fica essa informação aí que, desculpa, se a gente passou errado, mas eu jurava que era diferente. E a segunda coisa é que a comunidade de Animal Crossing é mais psicopata, porque eles fazem tráfico de animais, como e o Villager Urso quer sair da cidade? Alguém quer pegar ele? Eu sabia que dava ficar trocando Villagers no Animal Crossing. Mas enfim, ele falou que ele não está jogando no momento porque 6 GB é muito pra deixar ocupado por um jogo que ele vai jogar só de vez em quando. O Napsun, ZZZ, falou que ele nunca foi de termos de consoles, mas manja de muita coisa. Em janeiro foi o aniversário de 18 anos, então o irmão mais velho deu pra ele um fucking DS. E aí eu já caí de boca jogando Zeldas, Castlevania e uns pokémons. Já ouvia, já ouvia, ouvido falar muito de Animal Crossing, porque eu gosto de desenhar, e desde o Tumblr muita gente fazia fanart do mesmo. Pesquisei um pouco e achei o Wild World. O DS veio com um cartucho piratão pra você baixar as rons. Baixei o joguinho e cara, que delícia de jogo. Veio que sou um morcegão e não me mantenho muito acordado de dia, ainda mais que estudo à noite, então não tem tanta coisa pra fazer. Pra se fazer um jogo pela madrugada, mas de qualquer forma achei muito bom pra se jogar pela madruga. O Edgar Machado falou que foi um ótimo podcast e que ele está ansioso pelo queijo de filmes brasileiros e pro debug sobre jogos que nos fizeram chorar de emoção. E PS, lavem muito bem as suas mãos. Isso aí, lavem as mãos. O usuário falou que acompanha a gente pelo Google Podcast, mas dessa vez veio pelo podcast do YouTube pra pedir pra gente falar sobre Rega 34 dos games no episódio 369. Pra gente fazer uma pesquisa extensa antes, durante e depois. Muito boa a sugestão. Muito boa mesmo. Pois é. Talvez a gente roube a ideia de você. O Rafael Canale falou que está do time dos que não jogaram, não querem jogar, mas que vem escutar o podcast sem. Muito obrigado. O Jader Rumbardelli falou que confessa que nunca jogou Animal Crossing, que esse jogo de simulador de vida não chama muita atenção. Mas essa questão de considerar ele hardcore ou não é igual ao objetivo do jogo. Você que decide o que fazer e quando fazer. Se quiser ser hardcore e farmar horrores, você pode. Se quiser ser casual e só jogar de pouco em pouco, também pode. Acho que dá pra chamar ele de híbrido pra escapar de alguma discussão. O Vitor Henrique falou que estava jogando Animal Crossing quando resolveu ouvir o podcast e o que que fez? Jogou Animal Crossing, ouviu o podcast sobre Animal Crossing. a cabeça enquanto vocês faziam a análise foi o seguinte. Animal Crossing é o Harvest Moon que deu certo. Lembro bem de correr pra resolver as tarefas do rancho só pra ir na cidade ver o que os NPCs iam falar sobre o dia chuvoso, festivais, época da colheita e percebi que o mesmo acontece em Animal Crossing. Sem contar que você também trabalhava duro pra melhorar sua casa. Acredito que a Harvest Moon pecou muito ao se limitar e não explorar bem as mecânicas enquanto Animal Crossing explorou. Mas por fim, ótimo podcast. Gostaria de salientar que estou me aprofundando nos estudos em inglês com o jogo. Sei que todos vocês sabem inglês e acredito que os jogos aprofundaram no aprendizado. Poderiam dar dicas de jogos e formas que utilizaram pra aprender inglês? Bom, o ideal é quanto mais texto melhor. É, um jogo lento, tá? Também, tipo RPG. E dependendo do seu nível de inglês, né, você também tem que tomar cuidado com o nível de simplicidade do jogo. Animal Crossing, por exemplo, é um jogo excelente pra quem tá começando, pra quem tá aprendendo, quem sabe as coisas básicas, porque não tem um vocabulário muito rebuscado e tal. Depois, quando você ficar mais cascudo, aí você pode partir pra RPGs, dependendo do nível de RPG, às vezes um Kingdom Hearts, aí depois pode ir evoluindo pra um Final Fantasy e tal. E aí, se você quiser uma coisa mais hardcore, pegar RPG tático. Principalmente os RPGs táticos da época do PS1, porque eles não tinham pena, tá? O vocabulário é puxado mesmo, é texto pesado, é Game of Thrones, entendeu? É zoado mesmo. Pra aprender mesmo o que que tá acontecendo naquela época. Inclusive fica um tema interessante aí pra gente falar em algum momento, fazer um podcast isso, aprendendo inglês pro jogo game. É uma boa também falar sobre isso. Com certeza. Falar das nossas experiências e tal. Hoje em dia é muito mais fácil porque você tem o Google Tradutor, você tem internet, enfim. Antigamente, eu lembro que... É, e muitos jogos já saem em português, né? É, também. Também, né? Eu lembro que eu tinha um dicionáriozinho pequenininho desses mini de inglês português, em verde, antigo, que era, cara, jogos todos assim, que a maioria dos jogos era assim. Se eu tinha uma dúvida numa coisa, eu ia olhando lá e ia traduzindo mesmo. Ou escrevia num papel, ou olhava. Enfim, a gente pode explorar isso mais no episódio. Acho que é interessante. Exatamente, exatamente. E agora pra fechar aqui o Tolkien da semana que foi do Rafael DFL é sobre Mahjong. Ah, aula de Mahjong. Aula de Mahjong. Vamos lá. Sobre Mahjong japonês, o objetivo é montar primeiro um set com 14 peças, seguindo algumas regras que podem ser entre elas. Formar quatro trincas e um par ou formar sete pares. Cada trinca, pode ser feita de três peças iguais ou três peças de números consecutivos. Um, dois, três, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Enfim, os números vão até de um a nove e pra montar a trinca eles precisam ser do mesmo pictograma ou naipe, né? E além dos números de um a nove, tem algumas peças que correspondem a norte, sul, leste e oeste e um trio de peças que correspondem a dragões. É, tem dragão vermelho, verde e branco, se não me engano. Aliás, vermelho, verde e preto e uma peça branca. É isso, mas tem várias outras regras que podem aumentar ou não a sua pontuação no jogo. O jogo tem quatro pessoas e cada um corresponde a um dos pontos cardeais. Se você montar um set apenas descartando suas peças e pegando peças da pilha, quando você tiver apenas com um par ou uma trinca pra fechar seu set, nesse caso você precisa declarar que está perto de finalizar o seu set. Rishi, que o nome do negócio é Riti. Você também pode roubar as peças dos seus rivais de escarco, POM, que é pra trilhas consecutivas, ou T, pra trincas iguais. Para cada trinca que você forma roubando peça dos seus rivais, você tem que deixar a amostra a trinca na mesa que fica num canto a parte do seu set que você está tentando montar. Se você roubar uma peça pra conseguir montar um set completo, você fecha o jogo com ROM e o rival que você roubou a última peça perde mais pontos pra você. Se você monta um set por inteiro sem roubar peças, você faz um T, que significa que todos os rivais perdem mais pontos e você fatura mais por causa disso. Você ainda pode ganhar bonificações caso monte uma trinca com as peças de dragão com as peças que correspondem ao seu ponto cardeal caso consiga peças consecutivas de 1 a 9 como o pictograma entre outros. Além dessa zona toda, tem peças que ficam no centro do tabuleiro. Geralmente, só a primeira peça é revelada. E, caso você tenha uma trinca formada com uma peça de número consecutivo ao que está no centro do tabuleiro, você ganha pontos a mais também. Existe uma jogada secreta chamada Kahn que, em vez de uma trinca, monta-se uma quadra de peças iguais e deixa ela mostrar no tabuleiro, sacrificando elas para revelar a próxima peça no centro do tabuleiro e dobrar os seus pontos. É basicamente isso. Aprendi a jogar Majong literalmente no primeiro dia desse ano para conseguir pegar o troféu do Yakuza. Sim, exatamente. Eu vou tentar fazer isso também. Yakuza 0? Yakuza 0. Pô, maneiro, hein? Maneiro. Porque o Yakuza, o Majong do Yakuza 0 é isso, é esse Majong classudão bolado e você tem vários listinhas de achievements, né, para você poder chegar no 100%, que é você fazer determinadas combinações do Majong. Caralho. De tanta insistência por não aceitar que era o único troféu que faltava para mim. Fiquei bolado demais que aprendi na marra e pensei comigo mesmo. Esse ano promete. E olha onde é que a gente está hoje com o coronavírus e tudo mais. Deu tudo certo. Mas detalhe, não, vocês já viram mesa automática de Majong? Dei uma procurada automatic table Majong. Cara, é bizarro. Não, é bizarro. É bizarro. Você bota as peças, a mesa chupa as peças, ela reorganiza e aí as peças saem que nem porra no videogame, ela sai assim na sua frente. É muito doido. Caralho, sai sozinho assim? Procurem mesas automáticas de Majong. É muito estranho. É tipo uma mesa de poker, só que ela faz tudo para você. Tipo, como são peças, ao invés de serem cartas, você pode jogar elas assim, como se fosse o domenor. Cara, e ela tem uns buracos, sai e as peças entram. Cara, é muito insano. Ah é? O podcast é de Animal Crossing e nem Majong, né? Puxa, sobre Animal Crossing é bem legal. Joguei um bocado no New Leaf e virei um prefeito tão irresponsável quanto o Crivella. Sumi da cidade já tem uns 4 anos. Uau. Tenho medo de voltar e ver o caos que ficou. Pelo podcast, pessoal, esperando ansioso pelo sempre requisitado tema, os melhores jogos de Majong. Abraço. Agora fudeu, a gente vai falar de Majong no próximo mês de abril. Ai, caralho. Pô, mas eu tenho que jogar Yakuza, cara. Agora eu quero aprender Majong. É sempre bom aprender alguma coisa nova, né? Sim, e Majong tem... E Yakuza tem Majong, tem Shoji, que é aquele xadrez japonês, também. Que é com triângulos, né? É, aquele que é com triângulos, exatamente. Tem Shoji, tem Majong, tem vários jogos de dado lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Cara, é coisa pra caralho pra tu fazer Majong. Em Yakuza, caralho. Majong, dos pontos de Yakuza game. Eu me lembro quando eu via... quando eu via Avatar, não o azul, Lester Bender. Tinha... Era o quê? Era Paishou, que eles chamavam. Era Paishou, exatamente. Eu também queria aprender a jogar Paishou. Eu tinha uma vontade de aprender a jogar essa porra. Mas Paishou existe? Existe, né? Existe, é uma coisa que existe. Só que é totalmente diferente também. É, Gol. É, então, nesse, uma sugestão, tá? Eu não sei se já saiu, acho que ainda não. É, nesse Nintendo Direct Mini, que teve semana passada, eu não sei se vocês viram, que anunciaram, é, acho que 50 grandes jogos, tabuleiro, alguma coisa assim, que é uma série que é da própria Nintendo, que existe, acho que teve DS. só que cada vez adiciona mais, como se o saco, 30 jogos, 40, agora é 50, vai ser pro Switch. São só jogos de tabuleiro, só. E tem tudo quanto é coisa que você imagina, deve ter uma jong, entendeu? tipo gamão, nudo, essas porra. é, mas são tipo 50, tem poker, tem um monte de coisa, e é pra tu jogar assim com a galera, entendeu? Inclusive, cada um que o seu joycon e tal, é interessante, sabe? Eu acho que você pode jogar online também, much player, local, então assim, deve ter esses jogos malucos, e sim, eu queria muito aprender a jogar Go também, Que é o que, enfim, Atari vem daí, né? O checkmate do Go, é Atari o nome? Sim. Quem viu Knives Out também, apesar que lá eles chamavam de gamão, ou alguma coisa, mas é Go, eu falei assim, cara, não é gamão, isso é Go, eu não sei o que eles chamavam de outra coisa, mas, ou era legenda, eu não lembro agora, mas, gamão, cara, mas gamão, eu joguei uma vez na minha vida, eu não lembro mais como eu jogo. Também não lembro, gamão, ludo, essas porras, tô vendo como é que toca gamão, mas, cara, se for jogar, fodeu, não vou saber direito. Isso é bom pra ficar big brain, cara, big brain. É, super big brain. Cara, mas, olha, é o que eu falei, aproveitem, acabou os comentários, né, Luiz? Sim. Então, aproveita a quarentena, como eu disse, pra aprender coisas, entendeu, fazer coisas que você não fez antes, joga jogos que estão devendo, que tá devendo, quer escrever? A gente vai jogar paixão. É, cara, tipo, ah, eu quero muito escrever um livro, começa a escrever, quero aprender alguma coisa nova, tipo, fazer música, arte, tocar violão, é agora, cara, você tem o dia inteiro pra tu fazer isso, é agora a hora. E eu já me explorei aqui, descobriu algumas artes digitais aqui, interessantes que eu não sabia fazer, que eu achei, sei lá, os resultados ficaram muito legais, e, sei lá, pretendo fazer mais coisas, eventualmente, enfim, fazer as coisas pra GameFM tem que fazer também, então, aproveita, cara, agora é a hora de você jogar o jogo que você não jogou, de você aprender alguma coisa nova, ah, você não sabe inglês, aprende inglês agora, cara, é importante, sabe, não fica com orgulho, ah não, porque eu sou brasileiro, aprende inglês, cara, é importante pra sua vida, você vai ver que vai, é muito bom, sabe, você saber inglês, inglês é um negócio muito fácil, ou aprende esperando, sei lá, alguma coisa, cara, tem curso na internet, tem Duolingo, tem vídeo no YouTube, tem tutorial, agora é a hora, aproveita a quarentena, pra, se, é, é, qual seria a palavra, ter um aumento, o par, digamos assim, ganhar skill, é isso, pra você ganhar, passar skill, porra, passar skill, exatamente, agora é a hora de passar skill, cara, o Kinect tá lá, tá empoeirado na gaveta, pega ele, cara, vai fazer exercícios, entendeu, vai escrever um livro, vai ler livro, vai aprender inglês, vai fazer uma parada, entendeu, aproveita a quarentena, é a hora de ser criativo, é a hora de fazer alguma coisa, cara, entendeu, assiste aquele anime que tava faltando, entendeu, tenta produzir, até porque provavelmente vai ficar no mínimo uns 3 meses aí ainda, preso dentro de casa, então, aproveita, agora é a hora que a, da sociedade começar a crescer, ter o renascimento aí, e aí quem sabe depois da quarentena, você já não sai com, sei lá, uma possível nova skill, um novo emprego, fazendo freela, sei lá, tenta, cara, o negócio é ir em frente e ir, é isso aí, e eu fico feliz também que muitas pessoas, é, baixaram o Animal Crossing Gamecube, ou de 3DS, mas a galera jogou, tava jogando aí por causa do podcast, então, obrigado aí a todo mundo que, tem esse carinho aí pela gente também, você vai comentar, ou vai se dar uma de franguinho, encerra, acabou, acabou, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito aí, a presença, né, agradecer a audiência, agradecer a paciência, e como já é, de costume da gente, não deixe de deixar, né, sua opinião, sobre jogos de frango, E aí, curtiu? Achou zoeira? Viu que o débito tá pago? Agora não falta mais nada Você jogou algum desses tipos de jogos? Ficou interessado? Você jogou Metal Gear Frango no PS1 quando você era criança? Deixe sua opinião nos comentários Billy Hatcher, deixe sua opinião nos comentários que a gente vai ver semana que vem, beleza? Então é isso, mais uma vez muito obrigado a todos Nós ficamos por aqui e até o próximo Debug Mode. Valeu! Valeu! Valeu!